Quanto mais, traga sua identidade e CPF e faça seu crediário e parcele tudo sem juros e sem entrada. A Big Loja, a loja do crediário fácil! Vem cá, você já sabe qual é o gás que está sempre em momentos especiais com você e com sua família? Isso mesmo, o Gás Esperança! E agora ficou ainda mais fácil para você fazer o pedido do seu gás de cozinha. Você pode ligar para o nosso número gratuito 0800 025 2200 para nosso WhatsApp 99991788931 ou fazer seu autoatendimento através do QR Code presente no nosso calendário. Basta posicionar a câmera do seu celular em frente ao código e fazer seu pedido colocando o seu endereço. Em seguida, aparecerá na tela do seu celular nosso entregador e pronto! Seu gás chega rapidinho! Gás Esperança, rapidez e segurança! Gás Esperança, Gás Esperança! Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Facilitamos suas consultas com os melhores oftalmologistas da cidade Vendemos barato porque fabricamos Temos laboratório na Ótica Facilitamos na entrega dos seus óculos em menos de duas horas Trabalhamos com as melhores marcas Glance, Lexus, Clássica, entre outras Esperamos por você com o melhor atendimento Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Rua Oswaldo Cruz, 445A, no centro de Bacabal Contato 99 98179-2181 Céu Céu Celulares Atualização, desbloqueio, película, display, bateria, cabos, carregadores Créditos de todas as operadoras e muito mais você só encontra na Céu Céu Celulares Assistência técnica e profissionais capacitados Credibilidade e confiança Céu Céu Celulares Rua Maranhão Sobrinho 482 Centro Bacabal Pensou em serviço de moto com garantia? É no Joel Motors Aqui temos uma equipe preparada para atender você Peças para sua moto de serviços mecânicos Dei nome Joel Motors 35 anos trabalhando Consertando motos em geral Rua 7 de setembro Bairro Madre Rosa Joel Motors E se você conhece, você confia Bem-vindo à Clínica do Dr. Flaubert Costa Agora com novas instalações na Rua Gonçalves Dias Atendendo de segunda a sábado Com urgência e emergência Com vários profissionais da saúde bucal Dr. Álvaro Rocha, o rei das facetas em resina Dr. Anderson Alves, especialista em tratamento de canal em sessão única Dr. Adriana, especialista em procedimentos estéticos Dr. Jonathan Ribeiro, especialista em montagem e manutenção de aparelhos ortodônticos E Dr. Flaubert Costa, especialista em manter seu sorriso e de sua família mais saudável Trabalhamos com implante dentário, clareamento, limpeza, tratamento de canal, extração, restauração, Prótese dentária, ortodontia e odontopediatria Dispondo da linha Glister, como escovas e creme de tais Temos uma equipe pronta para diagnosticar e realizar os procedimentos necessários para seu tratamento bucal Agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 98406-1895 Olá, muito boa tarde para você que está chegando a nossa transmissão Hoje é sabadão 30 do mês de março de 2024 Lembrando que a parte de amanhã já é o último domingo A semana só está fechando, domingo de Páscoa E hoje tem muita rodada, tem jogo Hoje tem Flamengo daqui a pouco também, no mesmo horário tem esse jogo, rapaz Porque eu pensei que o jogo Flamengo era amanhã Mas vai ser hoje, né? O jogo é amanhã Seria amanhã, mas é hoje o jogo Flamengo É cinco da tarde, o Richard está do meu lado Ele vai dar para vocês as informações aqui Do resultado do jogo Vamos atualizando aqui, tá bom? Olha, tem Bacabalense em campo Eu já tenho a escalação aqui pronto Daqui a pouco eu vou trazer para você na tela Mas já tenho a escalação Vou até divulgar a escalação para você O Tocantinópolis, o time do Halloween, do Pedro Higo Vem com o Jonathan, número um O dois, Sanderson Três, Gustavo Costa Quatro, Robinho Cinco, Bidele Seis, Caio Felipe Sete, Gustavo Santos Oito, Daniel Barros Nove, Pedro Higo Dez, Cássio Bruno Halloween E onze, Everson Bilal Esse é o time titular que vai para o campo Os onze que vão para o campo E, mais uma vez, o Pedro Higo O Bacabalense Pedro Higo E o Bacabalense Cássio Halloween Também na parada, também no jogo Vamos ficar na torcida Vai deixando logo o seu joinha para a gente aí O time do União, que é de Araguaína É o líder, né? Vai fazer esse jogo fora de casa Vai fazer esse jogo lá no estádio João Ribeiro Você vai vendo imagem aí do estádio João Ribeiro Deve dar lotada daqui a pouco para esse jogo E depois ele decide no sábado, no outro sábado Jogando em casa Na cidade de Na cidade de Araguaína União vem com O goleiro número um Luiz Vitor Número dois Jackson Lopes Três, Pedro Henrique Quatorze, Hector Urego Cinco, Felipe Prado Seis, John Mineiro Jean Mineiro Aliás, Jean Mineiro Número seis Sete, Ezequiel Ribeiro Oito Matos Moreira Matos Moreira Nove Jean Pereira Dez Bruno Moraes Onze Araújo Esse é o time aí do Luiz Carlos Prima O técnico do União É um jogo importante Lembrando que o Tocantinopo se consagra campeão, Richard Ele passa a ser É o quarto, né? Ele é o tetra Ele ganhou três títulos na sequência Três títulos na sequência, tá bom? E vai Ele vai aí Pro tetra, né? Na sequência, caso ele ganhar Tá bom? Então é isso Lembrando que nós temos o apoio aqui de Patrícia Teles Educação é sua bandeira Tem até o turismo Viaje pra É... Rio de Janeiro, São Paulo Brasília, Goiânia, Mato Grosso E Campinas Também temos o apoio de Gás e Esperança Rapidez e Segurança Big Loja, Loja do Crediário Fácil Prinho Oliveira O homem vem aí Prinho Oliveira, né? Se preparem que o homem vem aí Prinho Oliveira Aqui também nos apoiando nessa transmissão Ô, Richard, quer dar algum alô pra galera aí, Richard? Mandar um abraço aí pra todos que sempre fazem parte aqui das nossas transmissões Mandar um abraço aí pra toda a turma da Brasil Esporte Inclusive, hoje tem muita partida de futebol Válido aí pra decisões de campeonatos estaduais, semifinal Enfim, então você aproveita pra fazer suas apostas na brasilesporte.org Não precisa você baixar nenhum aplicativo Mandar um abraço também a todos os colaboradores do Armazém Paraíba Que também é parceiro aqui conosco Sempre trazendo muitas promoções E segunda-feira estaremos de portas abertas Trazendo muita novidade e muita coisa boa Você que tá chegando agora Tanto aqui no canal Rota da Bola Como também na TV CBS Não perca tempo Se inscreva Deixe seu joinha Deixe seu comentário E já vai voltando Quem será que vai ganhar essa grande partida hoje Válido pela primeira partida Do campeonato tocantinense Já vai deixando aí a sua opinião Muito bem Vai deixando a sua opinião Porque já já a bola vai rolar, viu? Já já a bola vai rolar E você vai aqui conosco Inclusive pedindo aqui o alô Você já pode pedir o seu alô aqui no nosso chat Tanto aqui no chat quanto lá no canal Rota da Bola Que é a TV CBS Você pode pedir o seu alô Que a gente vai mandando o alô aí pra galera Tá ok? Mandando o alô pra você Então não esqueça disso Quem vence três votos Por enquanto empatado aqui, viu? Tocantinópolis 33% O União também 33% E 25% empate Da galera que já votaram aqui na nossa transmissão Vai deixando o joinha pra gente Né? Vai deixando o joinha pra gente aqui E vai ajudando na nossa transmissão Ô filhote, tá tudo ok? O link caiu não, filhote? Ei, tem como a gente colocar também lá no Instagram No Instagram, no Facebook Ou só no Facebook? Então deixa só no YouTube, né? Deixa só no YouTube Que a galera poder vir pra gente aqui pro YouTube Pra ajudar a gente aqui na nossa transmissão Ó, mais uma vez repetindo Tem Bacabalense em campo, viu? Tem Bacabalense em campo E também nós vamos É... Ficar na torcida aí pelos dois Bacabalense E você vai votando, viu? Vai votando Daqui a pouco a gente vai trazer a escalação pra você Tem imagem do campo? Essa imagem é de jogo anterior Vamos lá pra imagem do campo Hein? Ah, tá colocando aí um replay aí, né? Ah, tá certo Então tá aí, você foi o jogo passado Mas esse jogo aí era o jogo que valia A classificação pra final do time aí do Do Tocantinense No caso você vê o Daniel Barros As imagens exclusivas Do Esporte Mais TV Né? Aqui pra gente Muito bem Então vai lá, vai chegando conosco nesse jogão Daqui a pouco tem jogo O Flamengo joga daqui a pouco, Richa? Joga Primeira partida aí da final do Campeonato Carioca Todo mundo aguardando Pensando que ia receber o Vasco da Gama E na verdade Na verdade O Flamengo vai enfrentar aí o Nova Iguaçu Na primeira partida Válida pelo Campeonato Carioca Todo mundo tava na expectativa de ser o Vasco Mas o Vasco acabou sendo eliminado Então uma oportunidade gigante aí Para o técnico Tite Conquistar o primeiro título Comandando o Clube de Regatas do Flamengo Eu não tô ouvindo o meu áudio Eu tô sem retorno aqui Eu gostaria de saber A galera tá aí em casa Como é que tá o áudio aí, pessoal? Eu não tô conseguindo ouvir o meu áudio Só o áudio lá Que tá vindo lá de De Tocantinópolis Tô vendo aí o nosso cabo aí O que é que aconteceu Nosso cabo aqui Muito bem Vamos ver aqui Vê se tu consegue ouvir, cara Também procurando o teu celular Vê se consegue ouvir aí O nosso áudio Porque eu tô sem áudio aqui Aliás, eu tô sem retorno Eu não tô ouvindo o meu áudio Mas não tá saindo pra mim aqui, não Tá saindo? Ah, tá Só não tô ouvindo aqui o áudio Tudo bem Eu não tô ouvindo o áudio aqui Mas a galera tá legal Então vamos lá Então vamos lá, galera Daqui a pouquinho já são 4 horas e 25 minutos O jogo tá marcado pras 17 horas em ponto Lá no estádio Ribeirão Na casa do Tocantinópolis Na casa do Tocantinópolis E aqui nós vamos dividindo imagens Agradecendo mais uma vez As imagens exclusivas Da Esporte Mais TV Esporte Mais TV lá Do nosso amigo Orleã E também do Ademar Seu Ademar Costa Aliás, manda um abraço pro seu Ademar E toda a equipe aí da Esporte Mais TV E gerando, né? Essas imagens pra gente aqui Na nossa retransmissão, né? Agora sim eu tô conseguindo ouvir aqui O retorno aqui, bacaninha Mas não tô conseguindo ouvir lá O áudio do pessoal Será bom eu ouvir por aqui, Saulo? O que que tu acha? Tu vai fazer aquele bloqueio novamente, né? Beleza, então Mas agora eu não tô ouvindo meu áudio Quando tu coloca o áudio dele no osso meu Tem alguma coisa errada aí Tá cem por cento? Pessoal, então é o seguinte Vai deixando o joinha pra gente Aliás, amanhã o time do Tabajara Joga amanhã, viu? O Tabajara joga amanhã Que é do meu amigo Itamar Lá na Copa de Naldo Galvão Vamos falar de... Vamos falar do jogo da quadra? Vamos falar do jogo da quadra? Tem imagem aí? Pessoal, tem bola rolando aqui Há pouquinho na quadra Agora, aliás, já pra ter começado Às dezesseis horas Tem jogo lá na quadra aí, ó Hoje é a trinta Copa da Vibradão de futsal Lago Verde, Lago da Pedra Aí na... Na quadra da Escola Batista Daqui a pouquinho aí, ó Jogão futebol de salão adulto Copa da Vibradão Lago Verde, Lago da Pedra Aí depois nós temos Baia de Munique E Trambiqueiros Deve ser isso, né? Botou Tabiqueiros Mas deve ser Trambiqueiros Né? Baia de Munique e Trambiqueiros Vamos jogar na sequência Né? Jogar na sequência Tá marcado aí pra dezessete horas Esse jogo aí, ó Tá rolando já agora as quatro horas À dezoito horas nós temos TZL Base Que é lá do... Do... Do bairro da... Da Trisidera Com a galera da pelada Tá aí GLP Galera da pelada À dezoito horas Às dezenove horas Bairro da Areia Que é o Fênix Vai jogar contra o Ajax e Bacabal Às dezenove horas E fechando Às vinte horas Último jogo Fluxo E Amigos da Coabinha Esse jogão aí Lá na quadra hoje Né? Com... Seis jogos, né filho? Quase que é seis jogos hoje Seis jogos Na segunda-feira Na segunda-feira A gente vai fazer Os jogos Também da quadra Na parte da noite Na segunda-feira serão três jogos E depois nós vamos disponibilizar O link pra você Tá bom? Lembrando que Nós temos compromisso aqui Por razão dos jogos Sai a imagem do Ribeirão Né? Aí no... Onde joga O Tocantinópolis Imagem bacana A torcida por aí também Já chegando aí O Verdão do Norte Como a torcida chama O Verdão do Norte É o Tocantinópolis E já já nós vamos Trazer esse jogão Pra você Aqui nós temos o apoio De Patrícia Teles Teteo Turismo Teteo Turismo Tá lá no sítio Tá comprando a gente Né? Viagem pra Mato Grosso Viagem pro Rio de Janeiro Pra Brasília Pra Goiânia Pra Campina Agência ali no Caipirão Né? Teteo Turismo Agência ali no Caipirão Gás Esperança Rapidez e Segurança E também nós temos o apoio Aqui de Big Loja Loja do Crediário Fácil E Prínio Oliveira Prínio Oliveira O homem Vem aí meu amigo Manda um abraço Meu amigo Fernandão Lá na Churrascaria Fernandão Em Presidente Dutra Quer falar alguma coisa? Enquanto eu vou organizando aqui Pra ficar à vontade aí com o microfone Nesse momento Vocês vão acompanhando Imagem aí De jogos anteriores Do União Contra o Araguaína Melhores momentos Fez aí a campanha Do União Pra chegar Essa grande final Essa grande final Gera muita expectativa Até porque Estamos aí Na torcida Pelos jogadores Que representam O futebol bacabalense Temos o Halloween E temos também aí O Pedro Igor Então você está acompanhando Imagem De Araguaína E União Vale aí pela fase De mata-mata Da competição Então hoje Daqui a pouquinho Vocês vão acompanhar Diretamente aqui Da TV CBS Com o nosso grande amigo Carlos Borromeu E também Pela Pelo canal Rota da Bola Esse grande jogo Essa grande final Onde muita gente Está esperando aí Um jogo Com muitos gols Porque aí a gente Quer ver O Gogó Preparar aqui O Gogó Do nosso grande amigo Carlos Borromeu Para gritar Para gritar bastante gols Essa é a nossa expectativa Para esse grande jogo E no decorrer E no decorrer da transmissão A gente vai estar aqui Trazendo também Os jogos que vão acontecer Por outros estaduais Vamos ter campeonato carioca Vamos ter campeonato cearense Temos muitos clássicos Vamos ter aí Atlético Mineiro E cruzeiro também Vários jogos simultâneos Aí nas quatro horas Quatro e meia Muitos jogos acontecendo Aqui enquanto Vamos estar transmitindo A grande partida Entre Tocantinópolis E União Válido pela grande final Do campeonato estadual Tocantinense Dois mil e vinte e quatro E o que será que vai dar Nesse jogo Será se o Tocantinópolis Será tetracampeão Ou será se a União Vai levantar O título De campeão estadual Daqui a pouquinho A gente vai trazer Esses lances Jogos ao vivo Com a narração Do nosso grande amigo Carlos Borromeu Com aquela narração Empolgante aí Já teve até comentários E elogios Carlos Borromeu Naquele jogo lá da quadra Muitas pessoas falando Da narração Do Carlos Borromeu Sempre crescendo aí Com suas palavras Trazendo emoção Não só No futebol amador Mas agora também Trazendo lances E campeonatos profissionais E hoje Vamos estar aqui Acompanhando A grande final Do campeonato Tocantinense Que vai acontecer Daqui a pouquinho Falta menos de trinta minutos Para começar Esta grande final Muito bem Você está conseguindo ouvir O áudio está bacana E já já esse jogão Você que torce Para o Halloween Você do Alda Assunção Você que torce Para o Pedro Igor Fique aí Na torcida Porque já já Tem esse jogão Com a nossa narração E da participação Aqui nos comentários Do nosso amigo Richa Do Richardson Do canal Rota da Bola Nós estamos em conexão Com a TV Esporte Mais Lá de Do Tocantins E aqui também Com o canal Rota da Bola Neste sabadão De muitos jogos Para você E vai votando aí Quem você acha Que vai acontecer esse jogo Lembrando que o União Joga fora hoje E decide no próximo sábado Em casa Diante da torcida Diante da torcida Bom São dezesseis horas E mais trinta e um minutos A galera está conosco Vamos ver Como é que está a votação Aqui Já já vamos fazer Mais um intervalo Vamos já já Fazer mais um intervalo E já já a gente volta Galera Já já a gente volta Não sai daí Isso Vai aumentando Um joinha pra gente Peça o seu alô Aqui no nosso chat Peça o seu alô Que a gente manda o alô Pra você Em qualquer ponto da cidade Mais uma vez Nós temos o apoio De Prínio Oliveira O homem vem aí Big Loja Loja do Crediário Fácil Gás Esperança Rapidez E Segurança Tetel Turismo Viagens Pra Rio de Janeiro São Paulo Goiânia Mato Grosso Brasília E a agência do Tetel Turismo Ali na No Caipirão Temos também O apoio aqui De Patrícia Teles Educação É sua bandeira TVCBS Levando emoção Pra você Richard Volta já já Fazer mais um intervalo Daqui a pouco As escalações Das duas equipes Eu já tenho ela aqui Pronto Já falei pra você Mas já já a gente vai trazer Pra você na tela As escalações Das duas equipes Que vão Para a primeira partida Desta final Do Tocantinense Lembrando que Se o Tocantinópolis Vencer Essa competição Ele se torna Tetracampeão Meu amigo Ele já é tri Se torna tetracampeão Aí A equipe do Verdão do Norte Com dois bacabalenses Em campo Camisa número nove Pedro Higo Camisa número dez Cássio Halloween A gente volta já já Só um rápido intervalo E você pode anunciar Conosco Porque eu sempre digo Que anuncia Vende Quem não anuncia Desaparece Desaparece Em moda feminina Masculino E infantil Calçados Tecidos E artigos de cama Mesa e banho Enxovais para recém-nascidos Além de infinidade De opções em presentes Como relógio Perfumes importados E muito mais Traga sua identidade CPF E faça seu crediário E parcele tudo Sem juros E sem entrada A Big Loja A loja do crediário fácil Vem cá Você já sabe Qual é o gás Que está sempre Em momentos especiais Com você E com sua família Isso mesmo O Gás Esperança E agora Ficou ainda mais fácil Para você fazer O pedido Do seu Gás de cozinha Você pode ligar Para o nosso Número gratuito 0800 025 2200 Para o nosso WhatsApp 999 9178 8931 Ou fazer Seu autoatendimento Através do QR Code Presente No nosso Calendário Basta Posicionar Posicionar A câmera Do seu celular Em frente ao código E fazer Seu pedido Colocando O seu endereço Segurança Gás Gás Esperança Ótica Ótica Everton Rodrigo Seus olhos Merecem o melhor Facilitamos suas consultas Com os melhores Oftalmologistas Da cidade Vendemos barato Porque fabricamos Temos laboratório Na Ótica Facilitamos na entrega Dos seus óculos Em menos de duas horas Trabalhamos com as melhores Marcas Glance Lexus Clássica Entre outras Esperamos por você Com o melhor Atendimento Ótica Everton Rodrigo Seus olhos Merecem o melhor Rua Oswaldo Cruz 445A No centro de Bacabal Contato 99 98179 2181 Céu Céu Celulares Atualização Desbloqueio Película Display Bateria Cabos Carregadores Créditos De todas as operadoras E muito mais Você só encontra Na Céu Céu Celulares Assistência técnica E profissionais Capacitados Credibilidade E confiança Céu Céu Celulares Rua Maranhão Sobrinho 482 Centro Bacabal Pensou em serviço De moto Com garantia É no Joel Motors Aqui temos uma equipe Preparada Para atender você Peças para sua moto De serviços mecânicos Deem nome Joel Motors 35 anos Trabalhando Consertando motos Em geral Rua 7 De setembro Bairro Madri Rosa Joel Motors E se você conhece Você confia Bem-vindos A clínica do doutor Flaubert Costa Agora com novas instalações Na rua Gonçalves Dias Atendendo de segunda A sábado Com urgência E emergência Com vários profissionais Da saúde bucal Doutor Álvaro Rocha O rei das facetas Em resina Doutor Anderson Alves Especialista em tratamento De canal Em sessão única Doutor Adriana Especialista em procedimentos estéticos Doutor Jonathan Ribeiro Especialista em montagem E manutenção De aparelhos Ortodônticos E doutor Flaubert Costa Especialista em manter Seu sorriso E de sua família Mais saudável Trabalhamos com Implante dentário Clareamento Limpeza Tratamento de canal Extração Restauração Prótese dentária Ortodontia E odontopediatria Dispondo a linha Glister Como escovas E creme detalhes Temos uma equipe pronta Para diagnosticar E realizar Os procedimentos necessários Para seu tratamento bucal Agende agora mesmo Uma avaliação Pelo telefone 98406-1895 Música Música Muito bem Já estamos de volta Depois do nosso play Que olha Vai chegando com a gente Aqui no joinha Pessoal Cadê a galera? Tá aqui no joinha? Vai chegando com a gente Aqui no nosso joinha Que é pra aumentar aqui O número de inscritos No canal Dessa força pro canal Se inscrevendo Compartilhando Deixando like aí Olha A arbitragem do jogo hoje Todo mundo é de palmas Que vai arbitrar esse jogo Aliás Os dois times são do interior O Tocantinópolis É uma cidade do interior Assim como o União Que é de Araguaína Então o hábito de hoje É Alisson Furtado Ele é de palmas O assistente número um É Fernando Gomes Também palmas O número dois assistente É o Austin Monteiro Palmas E o quarto hábito O Tacisio Matos Também é da capital De Palmas É No Tocantins Da capital Palmas Tocantins Imperatório Maranhão e Imperatriz Estão jogando né Daqui a pouco o Richard Vai trazer pra gente aí Como é que está esse jogo Pelo campeonato Maranhense E nós estamos aqui Acompanhando o Na expectativa Do jogão Do Tocantinópolis Versus União Lá da cidade de Araguaína Aliás Mandar um abraço Pra belíssima cidade de Araguaína Você de Imperatriz A Sailândia Alô galera de Eugênio Barros É Da zona rural de Eugênio Barros Você que acompanha a gente aí Em Presidente Tutra São Domingos do Maranhão Coruatá Lago Verde Lago da Pedra É Nessa região todinha E Bacabal Alda Assunção Deve estar em peso Na torcida Coab Lá do Dentinho Em peso Torcendo pro Pedro Igor Alda Assunção Em peso Torcendo aí Pelo O Cássio Halloween Os dois bacabalhenses Como eu falei pra vocês Eles estão escalados Pra esse jogo Né Já falei dos 11 titulares E nós temos também Um reserva aqui Dos dois times Alguma novidade aí Ô Richa Agora vamos trazer aqui Alguns jogos Que estão acontecendo Nesta tarde de sábado Muitas decisões Pelos campeonatos Estaduais A começar pelo Campeonato Amazonense Onde temos aí Manauara E Nacional Muitos jogos Estão no início Nesse momento E todos 0x0 Que estão No campeonato Estadual Começar também Pelo campeonato Catarinense Brusque E Criciúma Fortaleza E Ceará Também começou Nesse instante Juventude Grêmio O Internacional Perdeu a oportunidade De fazer a final Com o Grêmio Sendo eliminado Pelo próprio Juventude No campeonato Maranhense O campeonato Está 0x0 Também Entre Maranhão Imperatriz Campeonato Mato Grossense Cuiabá União Rondonopes Também 0x0 Os campeonatos Como o jogo São agora Tarde Alguns estão com 8 minutos Alguns ali No início Da partida Somente o jogo Do Imperatriz Que começou um pouquinho Mais cedo Já está quase no finalzinho Do primeiro tempo Campeonato também Mineiro 0x0 Campeonato Mineiro Também 0x0 Ainda Atlético Mineiro E Cruzeiro E a gente vai trazer Assim que estiver saindo Alguns gols A gente vai estar informando A todos Acompanhando aqui Essa transmissão Do campeonato Tocantinense Muito bem Já 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 são 16 horas e quantos minutos? 16 horas e 44 minutos Portanto já já daqui a pouco Fica atento aí Que já já a gente vai trazer A escalação Dos dois times Para você na tela Nas imagens exclusivas Da Esporte Mais TV Direto lá do Tocantins Prínio Oliveira O homem vem aí Um abraço aí Para o Prínio Oliveira Que deve estar acompanhando A gente aí Até o turismo Está no sítio Passou o final de semana O feriadão no sítio Gás Esperança Rapidez Segurança Big Loja Loja do Criário Fácil Nós temos o apoio também De Patrícia Teles Educação É sua bandeira Também apoiando a gente aqui Agromáquinas Estil Céu Céu Celulares Joel Motos Ótica Everton Rodrigues Everton Rodrigues E também nós temos o apoio De doutor Flaubert Costa Também nos apoiando E você que gosta de anunciar Sua marca Anuncie conosco Porque eu sempre digo E quem anuncia Vende Quem não anuncia Não é lembrado Quem não anuncia Desaparece Richa Bom Vamos ver a imagem do campo Divide a tela pra gente Colocar a imagem do campo Vamos ver como é Tá lá no Se tem imagem do campo aí Coloca pra gente na tela Tá aí a torcida Nesse momento Você vai vendo A torcida já começou a botar As dependências do estádio Ribeirão Aí Na cidade do Tocantinópolis E a torcida chegando A torcida vai chegando Você vai vendo aí Meu amigo Vai ter até Tem charanga Já vi ali um trombone Por ali Um sax Fazer aquele barulho aí Pra charanga Vai ser bastante animada Lembrando que esse primeiro jogo É na casa do Tocantinópolis Do Verdão do Norte Vai o estádio João Ribeiro Ribeirão E nós temos também O jogo de volta No próximo sábado Aqui com a retransmissão Da TV CBS Olha o jogador Nesse momento aí Você vê os jogadores Fazendo aquele pré-aquecimento Né E aí O Halloween Você viu na imagem do Halloween Lá No fundo lá Ele cabeceando a bola lá O Halloween Né E daqui a pouco Eles voltam pro E eles voltam pro bestiário E quando voltar Já é pra começar aí O jogão Né Então tá aí Vamos ficar na expectativa Desse baita jogo Você que é bacabalense Fique na torcida Por esses dois meninos De Bacabal Que é o Cássio Halloween Cássio Bruno E também o Pedro Igor Filho do Dentinho Desportista Homem que vestiu a camisa Do Bacabal Esporte Clube O céu por lá Tá igual aqui né Tá tudo assim Com aquele Um tempo assim Parcialmente nublado Né Isso Parcialmente nublado Lá No estádio Ribeirão Não tem previsão de chuva Pelo menos nessas imagens Que você vê nesse momento aí Uma tomada de imagem Panorâmica Né Mostrando aí Que não há previsão de chuva Tá igual aqui Só aquele calor Clima de calor abafado Como faz aqui também Muito bem Olha aí os jogadores Do União Lá na cidade de Araguaína Também batendo bola Nesse momento aí Né Você vê a equipe de A equipe de Reportagem Da Esporte Mais Aí em campo Acho que isso aí É o treinador do time né Deve ser o treinador do time lá O nome do homem É Luiz Carlos Prima Acho que deve ser ele aí O treinador da equipe Muito bem Essas imagens Pra você acompanhando Conosco aqui No nosso canal Já já nós vamos ter a escalação Porque o tempo tá passando Richa Já são 16 horas e 47 minutos Né 16 horas e 47 minutos E já já a gente vai Caiu Voltou aqui pra gente Caiu lá aqui Mas já voltou pra gente aqui Tá tudo ok E a galera tá chegando aqui Já começando a aumentar A nossa audiência Vai ficando próximo do jogo Começa a aumentar aqui A nossa audiência Não se preocupe não Que assim que sair gol No jogo entre Nova Iguaçu e Flamengo A gente vai passar pra você Viu Cê pode ficar ligado aqui Que a gente informa pra você Pessoal vai aumentando O joinha aqui Porque a votação Temos vinte e nove votos Já tem vinte e nove votos Sessenta e seis por cento Da galera que tá votando aqui Tá apostando no Tocantinópolis Né Sessenta e seis por cento Empate dez Vinte e quatro por cento União Lembrando que União É invicto Né União está invicto Nesse campeonato Ele vem aí Apenas com Três empates É União aí Do time lá De Da cidade de Araguaína Belíssima cidade aí Próximo A cidade de Imperatriz Tá bom? Muito bem O jogo lá vai já terminar Lá no primeiro tempo Lá do jogo entre Manaia e Imperatriz Tá Tá zero a zero né Tá nos acréscimos Do primeiro tempo Se sair gol também Do Manaense A gente informa pra você Se sair gol Do Carioca A gente informa pra você O Atlético Mineiro Vai vencendo O Casca e o Cruzeiro Né O Bruno fez o gol Um a zero Para o Atlético Mineiro Primeiro tempo Doze minutos Apoiando aqui melhor Nessa cadeira aqui Meu amigo Essa cadeira aqui é boa Ela tem um encostozinho aqui Pra você melhorar Aqui a coluna Tá aí ó Você vai vendo já A torcida Tem até um Olha o estádio Tem uma estrutura boa Você vê aí Aqueles banquinhos Parecendo do estádio Correão Né Onde a galera Não quiser sentar No próprio cimento Senta aí no bancozinho Aí ó No estádio Ribeirão João Ribeiro Estádio Ribeirão Em Tocantinópolis E a galera aí Você vê Já na expectativa do jogo Nós estamos na expectativa De quando sair a escalação Pra gente informar Pra você aqui na nossa tela Do canal TV CBS Estamos também no canal Rota da Bola Né Você pode também deixar O seu joinha lá E ajudar a gente aqui Na nossa transmissão Corpo de Bombeiro Também por ali Ou é policial Acho que ali é a polícia né Acho que a polícia Tá ali próximo Aqui bancada ali né Aliás as duas torcidas Estão em campo Por isso que a polícia Fica ali né São dois times de interior A audiência deve ser Muito boa Deve ser aquele clima Tenso Muita rivalidade né Por se tratar De time do interior Os suplentes Eu falei agora pouco Da escalação Vamos ver aqui os suplentes Os suplentes são Do Tocantinópolis O time da casa Anderson Luiz Joga com a 12 Romário 13 Lucão 14 15 Matheus Lima 16 Da Silva 17 Igor 18 Renatinho 19 Anderson Esse aqui sempre entra no lugar do Pedro Igor e faz gol Pelo menos dois jogos que eu fiz Que ele entrou e fez gol É Anderson 19 20 Elifran 21 João Henrique 22 22 Massinho 25 Vamos ver aqui os reservas Os reservas Do União Nós falamos dos titulares Vamos ver aqui os reservas do União 12 É Davi Guedes 16 É Éder O nome aqui É para o 16 É Dido Alves Acho que é isso né Confira lá para mim depois Acho que o senhor anotei errado Não sei o que é Alves É Alves né Deixar de confirmar Acho que é É de Mar Alves Isso Isso mesmo Eduardo Alves Eu que escrevi aqui Separando né É Eduardo Eduardo Alves É o 16 Do União O 17 É Jean Amanos Né Jean Amanos 18 É Flank Martins 19 Jonathan Brasileiro 20 Thiago Thiago É o jogador Camisa Número 20 Albert Lange É o camisa Número 20 Você vai ver aqui A pesada da torcida está ali Mas ainda tem muito Espaço vazio ali Pelo menos naquele lado Acho que o lado que fica do sol Você vê pouca gente lá Richa Do lado da imagem mostrando Os jogadores Estão voltando aí Para onde? Indo para o vestiário né Já são 4 horas 53 minutos Está aqui não atrasado não? É rapidinho eles voltam aí né Bom você vê Desse lado tem mais gente Acho que é o lado que está contra o sol né Richa Na outra partida Estava dessa mesma forma né Procurando sombra Procurando conforto melhor E também Ele já tem um hábito né Acho que De ficar todo mundo Neste lado Aí com o decorrer da partida Vai chegando mais público E com certeza Vai lotar o estádio Até porque ainda faltam alguns minutos Para iniciar a partida E sabemos que algumas pessoas Têm aquele trabalho De se deslocar para casa De se deslocar e ir para o estádio Alguns estão saindo do trabalho Depois das 14 horas E tem todo um percurso Para chegar E eu tenho certeza Que será casa cheia Até porque É decisão O Tocantinopolis Pode ser tetracampeão Ou União Pode ser o campeão estadual Então vem a moção Exatamente Você pode até ver Acho que União No caso aí União acho que é título inédito né Acho que União no caso É título inédito Você pode até ver lá Você veria Acho que no caso do União Olha tem gente conosco aqui Vamos ver quem está conosco Aqui participando do site O Rui Temberg Pereira Avante União Olha tem um cara lá de Araguaína Torçando para o time lá né Do União Deve ser lá de Araguaína E o Cleiton Souza 2x0 para o Tec Que é o Verdão do Norte Vamos Verdão do Bico E vamos Verdão do Bico Está aí né A torcida já se manifestando aqui Eu acho que vai ser Um baita de um jogo Né E você vai ter aqui Né Nossa narração Com as imagens do esporte Mais Ajude a gente chegando aqui A galera está aumentando Já começou a aumentar A audiência Porque nós estamos Se aproximando do jogo Vamos ficar na expectativa Da escalação Já falei para você aqui Mas não apareceu na tela Daqui a pouco a gente mostra na tela A escalação dos onze titulares Dos dois times Lembrando que o União Ele joga fora de casa Mas se persistir empate Se ele empatar nesse jogo No caso o União Empata com o Tocantinópolis E se ele empatar no próximo jogo A decisão vai para os pênaltis A vantagem do União Ele foi primeiro do grupo A pena de jogar em casa No próximo sábado Né Mas A vantagem só é essa De decidir o título em casa E o Verdão do Norte A torcida acreditando aí Que ele possa ser o tetracampeão Do Tocantinense É um jogão que promete Aqui na expectativa Dos bacabalenses Será se os homens vão entrar Pelo menos está aqui Como titulares O Halloween Cássio Bruno joga com o número dez E o Pedro Igor com a número nove Os dois bacabalenses aí Você que é da Coabinha Da Coab Ao da Assunção Vai formando a corrente aí Para ficar na torcida Pelo Verdão do Norte Pelos bacabalenses Que sejam bom futebol E que eles possam conseguir Lograr isso Até porque o Verdão O time do Verdão do Norte Né Eles terão Aí a Série D Viu Você pode até pesquisar também Na Série D Eles estão no grupo Do Maranhenses Né Você pode até olhar Para ser no grupo A2 Eles estão aí No Na chave No grupo dos Maranhenses No caso do Maranhão E se eu não tiver enganado Com outro time É o Maranhão rapaz E tem outro time Na Série D do Maranhão Ou se é o Maranhão mesmo Alguém Se eu tiver equivocado aqui Maranhão Motoclube Se eu não tiver enganado É Isso Maranhão e Motoclube Parece que ele está na mesma chave Do Maranhão e do Moto O Tocantinópolis Né Pois bem Já começa a aumentar aqui Vai deixando o joinha galera Isso Vai deixando o joinha Para a gente aqui Olha Você pode pedir o seu alô Que a gente manda o alô Para você aqui no chat Viu Pode pedir o alô Que a gente manda Ainda nada de imagens De escalação Ainda não Os times estão no vestiário Nesse momento Os times já foram para o vestiário Já já vão voltar para o jogo Já são Dezesseis horas e vinte Dezesseis horas e cinquenta e três minutos Sete minutinhos Né Para começar o jogo Plínio Oliveira Professor contador E E também é um incentivador do esporte O Plínio Oliveira E o homem vem aí Hein O homem vem aí Também nós temos o apoio aqui de Tetel Turismo Viagens para São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso Goiânia Brasília Campinas Agência do No Caipirão Não é isso Tetel Agência do Tetel Turismo ali no Caipirão Alô Bismarck Bismarck está lá em Brasília Está ligado com a gente aí Bismarck Está ligado com a gente Também nós temos o apoio aqui de Gás Esperança Rapidez e Segurança Big Loja Loja do Criário Fácil Agromagnas Steel Produto de Força ali da BR Patrícia Teles Educação É sua bandeira Manda um abraço aí para o secretário James James Soares Também que apoia a gente aqui Meu amigo Sempre apoiando a gente aqui O secretário James Soares Bom Estamos na expectativa dos times voltarem em campo Já já a gente vai dividir a tela para você Vai trazer a escalação também E você não esqueça de deixar aquele famoso like Tanto aqui no canal TVCBS Como lá no Rota da Bola pessoal Canal Rota da Bola Inclusive tu pode até compartilhar Aí o seu link no nosso chat viu Compartilha aí já para a galera ficar por dentro aí E acompanhar a gente também no canal Rota da Bola Bom Alguma novidade aí Richa? Você tem alguma novidade? Já vem a galera está aqui conosco Adriano Reis Sou filho do De Carmolândia Vamos ver o que ele está dizendo aqui É para o telespectador Ele está dizendo que é filho de Carmolândia E sempre fui união Desde Noventa e oito Moro aqui em Goiânia Mas estou aqui acompanhando vocês Parabéns a todas aí pela transmissão Adriano Reis De Carmolândia É lá Em Goiânia Cleiton Souza Na Série D do Campeonato Brasileiro Sim O Tec Está no mesmo grupo do MacMoto Está aí o Cleiton Souza Acho que foi o Cleiton Souza que ganhou o brinde E Cleiton Parece que sexta-feira seu brinde vai chegar aí O cara vai viajar Vai levar para ele É bom que chega na mão dele lá O outro foi de Vitorino Freire A galera de Vitorino está aqui conosco Um abraço para Vitorino Cadê a galera lá de Eugênio Barros No jogo que eu fiz na próxima terça-feira que passou Tinha a galera lá de Eugênio Barros Acompanhando a gente Muita gente lá daquela região central do Maranhão Também ligado conosco Hoje nós temos mais uma tarde de muitos jogos Flamengo e Nova Iguaçu Você vai ficar por dentro do resultado Não se preocupe não Que não que sai gol lá no Carioca A gente informa para você que sai o gol no Carioca Adriano Reis Manda um beijo aí para o meu pai Jão Dubar E a dona N Está aí o Adriano Reis Participando com a gente aqui também No nosso site Você pode também participar aqui de Bacabal Cadê a galera de Bacabal aí? Cadê a torcida do Halloween? Cadê a torcida do Pedro Igo, hein? A torcida do Halloween A torcida do Pedro Igo Está faltando aqui Para dar aquele impulso aqui Para a nossa transmissão Fala aqui no nosso microfone Só lembrando que o União já foi campeão estadual Do campeonato tocantinense em 1994 Só tem um título Só tem um título Já o caso do Tocantinópolis Já foi campeão seis vezes Foi campeão aí em 93 2002 2015 2021 2023 E no ano passado E hoje Tem a possibilidade de abrir vantagem Para quem sabe aí conquistar o tetracampeonato Uma oportunidade aí Muito boa aí Não só para o time Mas também para trazer alegria Para o torcedor tocantinópolis Muito bem Lá o jogo lá no Maranhense Já terminou, Richaí? Está no intervalo do jogo 0 a 0 O Maranhão vai empatando com o Imperatriz Lá em São Luís Lembrando que o Maranhão é o líder Né? Essa parece que é a décima terceira rodada É a décima quarta rodada Já já a gente informa para você também Imagem direto Vamos para a imagem de lá, filhote? Muito bem Está aí nesse momento Imagens lá do estádio Ribeirão Imagem do estádio Ribeirão Lá em Tocantinópolis Você vai vendo aí Tem poucas Tem Parece que o sol não está quente Está meio que nublado Está do mesmo jeito aqui, ó Do mesmo jeito aqui Está aí a arbitragem Eu já falei que a arbitragem é toda Lá da Capital Palmas, né? O Alisson Trindade É o árbitro principal Com seus assistentes Da Capital Palmas Fernando Gomes, número 1 Número 2, o Austin Monteiro Número 4, o quarto árbitro Francisco Matos Eles estão aí, ó Esse é os três E vão para o jogo Né? E a gente vai já já acompanhar Tocantinópolis e União Jogão que promete Com imagens exclusivas Olha essa imagem aí, meu amigo Já achei a imagem de drone, né? Muito bacana aí, ó Imagem muito bacana Mais uma vez, abraçar o Orléans É dessa terceira rodada No Campeonato Maranhense O Orléans E o Ademar Costa O pessoal que faz aí O Esporte Mais TV lá da cidade De Palmas No Tocantins Muito bem E a galera está chegando conosco aqui Está chegando Vamos lá Vamos aumentar aqui O nosso A nossa audiência aqui, pessoal E deixando o joinha Para que o YouTube Recomende o nosso vídeo Para mais público aqui Cleiton Souza, beleza? Está aqui acompanhando a gente O Cleiton Souza É de Guaraí, né? A cidade dele Lá no Tocantins É de Guaraí Muito bem Vamos lá Já se aproximando O arbitragem já está em campo Já já a gente vai trazer Aí a relação A escalação das duas equipes Aí você vê nesse momento aí A arbitragem Aí cumprimentando Acho que é o técnico Da equipe do União Ele vai lá já cumprimentar a arbitragem Já chegando Estou aqui presente Para dizer que está presente Desejando a clara boa Então vamos lá Está aí o técnico Já de nascimento O técnico do time do Halloween Jonathan número 1 2 Sanderson 3 Gustavo Costa 4 Robinho Os 5 É o Bidele 6 Caio Felipe 8 Daniel Barros 7 Gustavo Santos 10 Cássio Halloween 9 Pedro Higo 11 Everson Bilal Está aí o Tocantinope Está aí os Macabalenses, pessoal Estava com vontade de ver eles Está aí Halloween número 10 Pedro Higo número 9 E na frente o Everson Bilal Que é um destaque desse time aí Também da equipe O Everson Bilal Ele é paraense É de Santa Tereza Mas que é a cidade de Santa Tereza Do estado do Pará Eu até pensei que ele é paraense Mas não Ele é paraense O Everson Bilal Você viu aí o Tocantinópolis Vai já já aparecer também A escalação Do União Está aí o Anderson Está aí o Anderson Ele que entra Tem 3 gols No time 1,85 Ele que entra sempre no lugar do Pedro Higo Já tem 3 gols Jogando pela equipe do Verdão do Norte 31 1,85 Será que você é baixo homem? Será que você é baixo homem? Você vê nesse momento aí Já os times em campo Aí você veja a união Vamos lá O time do Luiz Carlos Prima Luiz Vitor Número 1,2 Jeikson Lopes 3, Pedro Henrique O 14, Hector 6, Jean Mineiro 5, Felipe O 7 Aliás, o 8 Matheus 7, Ezequiel 10, Bruno Moraes 9, Jambala 11, Arango Né? Jean Pereira O Jambala Vamos lá O time do União Atlético Clube Que é lá da cidade de Araguaína Ali depois da cidade de Imperatriz Arango Jogador camisa número 11 Aí da equipe do União Vamos ver o destaque aí Vai já aparecer também um destaque pra você Aí da equipe do União Lembrando que se o União vencer Ele ganhar esse campeonato Ele vai pro bicampeonato, né? Vai pro bicampeonato A equipe aí do União Wittenberg Pereira 2 gols do Bala Né? 2 gols do Bala Tá aí Bruno Moraes 34 anos 4 gols 1,80m Esse Bruno Moraes Ele tá na reserva, né, cara? Ele aparece aqui na minha escalação Bruno Moraes aqui não, né? Ah, ele tá com o número 10 É o jogador camisa 10 O Bruno Moraes Tá aí o árbitro Arbitrado Eu já falei Tá aí o Alisson Furtado Fernando Gomes Número 1 Número 2 O Austin Monteiro O Austin Monteiro É o assistente Número 2 O quarto árbitro É Taciso Matos Todos são de Palmas Capital do Tocantins Vamos lá Você vai vendo aí O Tocantinope Nesse momento Entrando em campo Tá aí o Verdão do Norte Tá aí o Verdão do Norte Chegando O União já está ali Perfilado E agora veio do Verdão do Norte Que entra aí também Em campo Nesse momento Né? Você vai vendo os jogadores aí É um jogo que promete É bom É um jogo importante Porque é um jogo de 6 pontos Pra quem sair vencendo Já joga com resultado Fora de casa No caso do Verdão Se ele vencer Ele já joga com resultado bom Né? Isso é Pro próximo jogo do sábado Que vem Lá na cidade de Araguaína Né? Na cidade de Araguaína Tudo ok com o sinal aí filhote? É lá mesmo né? Então beleza Então tá aí Aí você vê o Daniel Barros Imagens Perfeitas Show de imagens Aí da Esporte Mais Com várias câmeras aí Trazendo pra você os ângulos Muito bem Pedro Gomes Boa tarde Bom trabalho Pro meus amigos Richard e Carlos Borromeu Aqui o repórter pedoca Tá acompanhando a gente Repórter pedoca Tá ligado lá Olha Começou a aumentar a audiência Vai aumentando joinha também Galera Aumentando joinha Vamos ver O que tá a votação Vamos ver a votação 51 votos Ó Tem mais votos Que joinha pessoal Já tem 51 votos E só tem E só tem 17 joinha 51 votos E pouco joinha Vai Vamos clicar no joinha aí Porque a gente tem que bater essa meta De 10 mil inscritos no canal Bater essa meta De 10 mil inscritos no canal Olha 51 votos 65% Tocantinopoli 10 empates União 25 É um jogo bom Richard Tá aí os jogadores se cumprimentando Nesse momento aí Você vai acompanhando As imagens do Esporte Mais Né Que é um canal Da Assembleia Legislativa Do Tocantins E Já são 16 horas e As 5 horas né Já 7 e 5 5 horas e 5 minutos Já 7 e 5 O jogo tá marcado pra agora Tá atrásinho que é normal E nós vamos trazer essas emoções Pra você Com apoio de Prinho Oliveira Prinho Oliveira Professor contador Incentivador do Esporte Amador O homem vem aí Né Prinho Oliveira Big Loja Loja do Crediário Fácil Também temos apoio especial De Gás de Esperança Rapidez de Segurança Até o Turismo Agência ali no Caipirão E Patrícia Teles Educação É sua bandeira É sua bandeira Então vamos lá Você vê aí o capitão do time É o Robinho Tá aí o Robinho É capitão do time Jogador número 4 Fica ali no meio da arbitragem Né Jogador número 4 ali mesmo Robinho Capitão do Tocantinópolis E você Vai torcer pra quem? Né Vai torcer pra quem? Quem vence? Nós vamos votando aqui Né Vai Votando aqui E aí galera Vamos Vamos chegando aqui na nossa transmissão Vai ser um bom jogo Pode ter certeza que vai ser um bom jogo Vai ser um bom jogo E nós temos os Bacabalenza em campo Nesse momento tá rolando a bola lá na quadra É na quadra da Escola Batista No futebol de salão Na segunda-feira nós estaremos lá Transmitindo três jogos pra você Da Copa Davi Brandão Né Da Copa Davi Brandão Um abraço aí pro Ribafilho Viu pedoca Um abraço aí pro Ribafilho Ribafilho sumiu né cara Ribafilho sumiu Não sei foi que houve com o Ribafilho Deve tá sem celular no mínimo né Eu também tô pra ficar sem celular Se você quiser patrocinar um pra mim aí também Fico muito grato Ok Tá aí o União Galera aí fazendo foto Aí o cumprimento a arbitragem também por aí E o jogão vai já começar Richardson Se preparem que a onça vai já beber água filho Se preparem que a onça vai já beber água E você que não tá E você que É tá aqui em Bacabal Tem outra região Tá torcendo pra quem? Coloca no chat aí Olha eu tô torcendo pro Pro Verdão Aí o Pedro Igor mais uma vez Filho do Dantinho Ah eu tô torcendo pro União Coloca aí no chat Né? Pra quem você tá torcendo Pra quem vai essa torcida Coloca no chat E peça o alô Que a gente manda o alô pra você Deixa eu ver Já tem chegando Chega a gente aqui E dá um alô Vamos ver mais Lucas Coelho Vai Tec É Bilal neles Olha aí o Bilal Riba Filho Trocou de número Ah rapaz Lucas Coelho É Bilal nele Dê seu like Pedro Gomes Tá aqui ó Vai torcendo aí galera Vai dizendo aí Só tá dando torcida Tocantinópolis Né? Torcida Tocantinópolis Você tá tendo aí Vamos já já pra saída do jogo A imagem aí da Esporte Mais TV Olha como o público melhorou E muito hein? Melhorou e muito o público Tá aí Tem até o turismo na tela Alô Tetel Tá no sítio a compra da gente Tá aí Prinho Oliveira também A compra da gente Patrocina a gente É isso aí galera Você pode também patrocinar a gente Nós trabalhamos com jogos Não só de De Bacabal Mas também de outras regiões Né? De outras regiões aí Manda um abraço pro senhor Edmilson Alô Lambal Lambal tá a compra da gente Um abraço aí pro Lambal Um abraço pro Edmilson O rei do acesso O Marlon tá ligado no jogo Alô Marlon com o Trim Tá lá em Tum Tum Tá ligado no jogo Tu tem um WhatsApp do Marlon? Manda logo o link pra ele aí Você tá acompanhando Mandei pra ele Mas vai que ele esqueceu Manda aí A saída vai ser do Tocantinópolis Você vê ali o Edmilson Bilal Bilal neles Assim que a galera tá dizendo Bilal neles Né? Aí a internet Tá dando uma oscilada Nesse momento a internet Internet é sempre que gosta De fazer essa prossepada Né? Ela sempre vai deixar na mão Você que trabalha com internet Sempre acontece isso Vamos lá A saída É do Verdão do Norte Tá aí o Pedro Igor Bacabalense Próximo dele O Edmilson Bilal A saída é do Verdão do Norte Lembrando que no sábado que vem A partida de volta Aí eu Não tem vantagem A vantagem do União Porque decide em casa Se persistir empate No caso se terminar empatado Daí A decisão vai pros pênaltis No segundo jogo Mais uma vez O Pedro Igor na sua tela Né? Aí próximos Você por ali também Ali atrás é o Halloween Tá aquele estilo de cabelo aí O Halloween? O rei do Halloween lá Pedro Igor É o Halloween né? Que é o estilo de cabelo lá É o Halloween Gostei desse estilo de cabelo Halloween aí ó É o Halloween Gostei desse estilo aí Halloween Gostei desse estilo aí Halloween Tá de parabéns E você tá torcendo pro Halloween? Tá torcendo pro Pedro Igor? Hein? Fica na torcida Se sair gol lá no campeonato A gente manda A gente manda aqui o resultado pra você Sai jogo entre O jogo Flamengo e Nova Iguaçu Quem mais tá conosco? Adriano Reis Vamos uma união Pra cima dele Resultado 2x1 pro União Adriano Reis Tá dizendo que vai dar união Tá aqui o Adriano Reis Lucas Coelho Manda um alô pro Rubens Tá mandado um alô pro Rubens Lucas Coelho Se prepare Pra quem vai sua torcida? Vai dizendo aí no chat Vai dizendo aí no chat Porque nós vamos Aqui levando a emoção pra você Meu amigo Emoção Aí nos 90 minutos Aí ali o Halloween Por ali mesmo Olha rapaz Esse estilo Halloween Invocado Invocado mesmo O estilo Halloween Halloween Rapaz eu gostei agora Ele tava com o cabelo meio que caído Agora ele deu uma Ele deu uma Deu uma roriçada ali Mostrando as orelhas ali Meu amigo É Fez o pé da orelha lá Viu? Tá certo Já são 17 horas Ô doutor Começa já ser 17 horas 8 minutos Bora o jogão Bora rolar a bola Tá demorando demais Campeonato catarinense 1x0 Pro Criciúma Pedro Gomes Pedro Acreio Tá aí Tecfim A bola tá rolando Meu amigo Richard Tá aí o Daniel Barros Já tocando de lado No jogão Lembrando que são 180 minutos Esse é só o primeiro jogo Da partida Da decisão Né O próximo sábado tem mais Tem mais também TV CBS aqui pra você Segunda-feira Estaremos na quadra Com os jogos da Copa Davi Brandão Se ligue lá também Né Esse aí você vê com a bola É o goleirão Luiz Vitor Da equipe do União E tem ali as faixas Do União Da torcida União Tá presente mesmo Tá presente ali A torcida União Lá da cidade de Araguaína Você pode pedir o alô O que que eu mando Não se preocupe não Que eu mando o alô pra você Manda um alô aí pro Bruno Roberto Rutemberg Pereira Tá aí Alô pro Bruno Roberto Prínio Oliveira O homem vem aí Contador, professor, instrutor É Prínio Oliveira Tá acompanhando a gente aqui Também temos apoio de Big Loja Loja do Crediário Fácil Gás da Esperança Rapidez e Segurança Teteo Turismo Teteo Turismo Agência do Caipirão E Patrícia Teles Educação É sua bandeira Aí vem o Verdão Joga o jogador número 3 Você viu aí foi o Gustavo Costa Deixa mais atrás com o Daniel Barros Que toca ali pro Halloween Tá aí o cara Tá aí a fera Antes dele chegou Chegou Cortando de qualquer maneira ali A defesa da equipe Do União Jogando lá pro goleirão O goleirão Jonathan O goleirão Jonathan Que mais uma vez Deixa aí com o Daniel Barros O Daniel Barros tá jogando Bem atrás mesmo O Daniel Barros Abre lá do outro lado Pro Robinho Aí outra vez Com o Gustavo Aliás Acho que era o Caio Felipe Que recebia por ali A enfiada de bola Era pro Everson Bilal Aparece lá o camisa 14 Chegando na bola Que é o Hector Urengo Hector Urengo É o nome do homem lá O zagrão no 14 Da equipe do União E aí você Tá gostando do jogo? Já vai gostando do jogo? Pouco mais de um minuto Só um pouco mais de um minuto Vai aumentando Vai aumentando pra gente Aqui a audiência Vai deixando um joinha Vai também Sabe o que fazendo? Vai votando Quem você acha que vence o jogo? Será que vai dar empate? Se tiver empate Temos o próximo jogo Mais um empate Pênalti Tá outra vez com o Daniel Barros Aí ele prende Olha a jogada de novo aí Com o Sanderson Ele tem liberdade pra chegar Pra chutar Olha o lance perigoso por ali Outra vez E xiste ali o Everson Bilal Caiu Foi desarmado Faça de novo a defesa De branco do União Aí joga pra ninguém Joga pra fora Pouco mais de dois minutos Já chegou assustando ali A defesa da equipe do União O Verdão do Norte O Verdão do Norte Se vencer, meu amigo Ele vai Ele tem seis títulos Não é isso? Seis títulos Vai pro sétimo E vai pro Pro tetra Na sequência Vai pra sequência É, meu amigo É um time enjoado É um time bem montado O time aí do Jairo Nascimento Aí você vê o jogador Número quatro, Robinho Enfiando o bola lá pro Caio Felipe Aí você vê de novo ali A chegada da equipe do Verdão do Norte Halloween Daniel Barros Chega dois de cima dele Tenta conduzir Conduz bem com o jogador Caminho do Sete O Gustavo Santos Deixa um pouquinho mais atrás Aí o Gustavo Costa Deixa mais atrás ainda Fica tocando bola A equipe do Verdão do Norte Sanderson Aí ele Dó de novo com o Daniel Barros Que tentou dar de prima Deu errado Fica melhor com a defesa da União Tenta avançar É parado ali No lance O jogador Caminheiro 10 Que é destaque do time Que é o Bruno Moraes Sai o Bruno Moraes Ele Forçaram acima Forçaram em cima dele Ele caiu E você tá gostando do jogo Galera Vai conosco aqui Futebol Tocantinense Em alta Aqui a compra da gente Cruzeiro 2x0 no Mineirão Cruzeiro já vai 2x0 no Mineirão No Maracanã No Maracanã não O jogo É no Maracanã? Confirmar onde é esse jogo aí Que o É o Novo Iguaçu Lucas Coelho Manda um alô aqui pro Doriel Pancada É meu amigo Doriel Pancada Lucas Coelho Tá acompanhando a gente aqui No Maracanã 0x0 né Primeiro tempo 0x0 Arremesso pra equipe do União União Atlético Clube Forçou demais A bola fica lá com a defesa Da equipe do Verdão do Norte Que joga lá com o Jonathan Não se esqueça que nós Trabalhamos com o apoio De Patrícia Telles Educação é sua bandeira E até o turismo Viagem pro São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso Goiânia Brasília Campinas Agência do Caipirão Também temos o apoio De Gás de Esperança Rapidez e Segurança Big Loja A loja do Crediário Fácil E também temos o apoio especial De Prínio Oliveira O homem Vem aí Prínio Oliveira Professor contador Incentivador do esporte É Prínio Oliveira Olha Disputa de bola ali Com o Halloween Caiu lá o jogador Camisa do número 7 Que você viu lá É o Ezequiel Ezequiel Ribeiro Na forçada lá Com o Halloween Mas já tá tudo ok Por ali É isso Cabelo do Halloween Ele veio com um estilo Diferente meu amigo Halloween veio com um estilo Diferente Você quer bacabalense Alô Júnior Cosméticos Tá na torcida pelo jogador dele Joga pelo tipo Do Júnior Cosméticos O Halloween Quando ele tá aí Quando ele tá aqui em Bagabal Sabia? Quando ele tá aqui em Bagabal Ele torce pra equipe Olha a chegada do União A bola resbalou nas costas Ali do jogador de defesa E aí fica aqui com O Emerson Bilal Que vem ajudar E agora É o Gustavo Tenta partir em velocidade Pegaram ele por trás Falta em cima do Gustavo Santos Aí jogador Camino número 7 Matou o lance aí O jogador da equipe do União Acho que foi Apareceu lá O jogador número 10 Foi o Bruno O Bruno Moraes E a falta fica Sempre que embate as faltas A bola parada Esse aí é o Camino número 8 O Daniel Bal Vamos ver se é ele mesmo Acho que é ele sim Por isso o Gustavo Deixa pra ele Fazer a cobrança Dessa falta Pouco mais de 5 minutos Vai deixando o joinha pra gente Vai ficando na torcida Vai ajudando aqui A nossa transmissão Galera O Cruzeiro tá perdendo De 2 a 0 Pro Atlético Adriano Reis A galera tá aqui no chat Meu amigo Acompanhando a gente E também acompanhando Os outros jogos Hoje a nossa audiência Tá sendo dividida aí De novo Mais uma vez Bota esse jogo aí Pro meio de semana Aí é um negócio O bicho pega pra gente Aqui Fica bom demais Aí você vem com O Daniel Barros Conduzindo pelo meio Tem um Halloween Perto dele Deixou com o Halloween Tá aí o jogador Camino 10 Tá aí o Bacabalense Halloween Abre lá do outro lado Pro Caio Felipe Deixa mais atrás Caio Felipe ali Com o Robinho Esse você vê Aí o Bidele Já tocou pro Gustavo Santos O Bidele tá jogando Com a camisa Número 5 Joga ali no meio Aí o Gustavo Santos Mais uma vez Tentando levar a marcação Forçou demais Era pro Sanderson A bola vai embora Só o tiro de meta Pro goleirão É Luiz Vitor Da equipe Do União Você que está em Araguaína Muito obrigado Pelo carinho Araguaína Tocantins Você que está em Tocantinópolis Também vai ajudando a gente Vai votando Vai votando Salva aí pro Tati Lucas Coelho Né Tá pedindo aqui Um alô pra gente Jogo bom Só faltou Uma de Uma de Loba Entendi aqui né Tá aqui A galera aqui Resenhando com a gente Aqui no nosso site Pode ir lá galera Junto com a gente No site Que a gente manda O alô pra você Olha 71 votos Já tem 71 votos Tem mais gente votando Do que dando joinha Pra gente Aí você É só tá Faltou do like Sete minutos de jogo Tem algum comentário A fazer em relação A esse jogo aí Richard Mas o Tocantinópolis Já mostrou Que ele quer sair daí Com a vantagem Pra não passar sufoco No jogo de volta E no primeiro ataque Agora bola parada Para o União Quem sabe Nesse primeiro lance Ele pode sair O primeiro gol Primeiro ataque aí Do União Que tenta aí Abrir Tem que placar Nessa grande final Então vamos ver Será se vai acontecer Você vê lá O jogador chegando Pra ali Sai do lance O camisa número 11 O Arango E também ele volta de novo Tem o zagueirão número 3 O Pedro Henrique Tem lá o Bruno Moraes Acho que se o Bruno Henrique Vai cobrar O Pedro Henrique Que vai cobrar Essa falta aí O zagueirão O camisa número 3 Também tem lá o 11 Chegando lá o Arango Mas é ele mesmo O zagueirão Ele bate na bola Bate na barreira E fica ali com o Halloween Vamos lá Halloween A torcida bacabalense Torcendo pra você Halloween Ali bota Enfiada de bola De novo lá O Pedro Henrique Zagueirão número 3 Mete a cabeça nela Cai aí com o Arango Tenta tabelar ali pelo meio É mais desarmado Mais uma vez Fica tocando bola Aí a equipe do Tocantinópolis Fica em cima ali Do Bidele O Bidele reclama Mas está valendo Volta atrás Com o Daniel Barros Abriu lá do outro lado Pro goleirão Que joga Que é o Jonathan Aí você vê O zagueirão número 3 O Gustavo Costa Sanderson Já está com ela No domínio Olha como a grama Está bacana Está um tapete Pelo menos na imagem Está um tapete Aí o gramado Está show de bola Outra vez o Sanderson Briga por ali Briga também lá O jogador 8 Que é o Matos Matos Moreira É isso mesmo Camisa número 8 lá Aí volta de novo Com o zagueirão Aí o Pedro Henrique Ele bate pra frente Bate lá do outro lado Com o Jason Lopes Jason Lopes Olha a enfiada de bola Por ali Buscava lá o jogador Número 9 Que era o João Pereira O Jean Pereira Mas ela já está tranquila Aí com o Jonathan Boleirão do Verdão do Norte Vamos já caminhando Pra 10 minutos Do primeiro tempo Jogo bom Segunda-feira Tem mais Tem mais TV CBS Direto da quadra Um alô pro Alce Alce Muito amigo Do Profeta Está aqui Gutenberg Pereira Está aqui com a audiência Vai começando a aumentar Vai deixando o joinha galera Olha tem mais de 60 aqui Pessoa ligada Clássico Dedo no like Live Vem a União Com o jogador Camisa número 7 Acabou sendo desarmado Por ali Reclamou de uma falta Mas aí fica o Daniel Barros Botando o Moral na casa Aí o Bidele Tocando pra frente Acabou errando Fica de novo Com a defesa da equipe Do União Atlético Clube Esse é o Pedro Henrique Aí o Everson Bilal Deixa no meio com o Gustavo Chega de novo ali O Bruno Moraes brigando Opa O Bruno Moraes chegou ali Ele também Como ele fez a falta Ele faz ali um Miguelzinho ali Porque ele acabou pegando Né Aí você vê Era o Sanderson Né Eu acho É É o Sanderson Acabou pegando o Sanderson Camisa número 2 Ali Fica a arbitragem O jogador fica pressionando Pra ver se tem um cartãozinho Aí fica no chão O Sanderson Camisa número 2 Né E o Bruno Moraes também Fica no chão Fica lá próximo dele O camisa 14 Que é o Hector Urengo Da equipe do União Por enquanto 10 minutos 0 a 0 Richard 0 a 0 O jogador aí do Tocantinópolis Acabou Ao efetuar a falta Caiu de mau jeito O corpo Todo o peso do corpo Caiu sobre o braço Ali Estão pedindo um atendimento médico Será se ele vai poder Voltar Aproveitar esse intervalo Essa paralisação aí Dessa falta Trazer alguns resultados aqui Saiu gol no campeonato Capixaba O Rio Branco Sofreu gol do Porto Vitória Porto Vitória 1 a 0 Primeiro tempo 10 primeiros 10 primeiros minutos Vamos agora pro campeonato Catarinense Onde o Criciúma Tá vencendo por 1 a 0 O Brusque O campeonato De Cuiabá Cuiabá Acaba de fazer 1 a 0 No União Rondonópolis Atletico Mineiro 2 a 0 Paysandu Acaba de também fazer O seu primeiro gol Contra o Águia de Marabá 18 minutos Do primeiro tempo Juventude Tá nos acréscimos Do primeiro tempo 0 a 0 Temos também Um jogo Do Flamengo Que tá todo mundo Naquela expectativa Como será Essa final Entre Flamengo E Nova Iguaçu O Flamengo Nesse exato momento Acaba de abrir O Pacá 1 a 0 Para o Flamengo Vamos voltar agora A grande emoção Da final Do campeonato O Altamiro Tá acompanhando a gente Aqui no chat Não é isso? O Altamiro Moreira Parabenizando aqui A transmissão Aí da Esporte Mais Aí o Sanderson Já tá inteiro com ele Joga no meio Halloween Tá o Kaki Bacabalense Voltou ali atrás Era pro Daniel Barros Acabou passando batido Lá vem o União Esse União não é besta não Ele tá invicto Aí o jogador Camila número 9 Jean Pereira Deixa de lado aqui Com o jogador Da equipe do União Fica tocando bola no meio Aí outra vez Buscando lá o Jean Pereira Trombou Pediu a falta O juiz segue o lance Aí o Gustavo Santos Tem liberdade Pra avançar se quiser Enfinada de bola Pro Everson Bilal Tá aí o Bilal Meteu uma bola Boa lá Vem o cruzamento Pedro Henrique Mete a cabeça nela Voltou de novo Com o Sanderson Aliás com o Gustavo Outra vez com o Emerson Tá aí o Everson Bilal Deixa de novo com o Sanderson Tem passando lá O Gustavo Santos Ele prefere levar a bola Chutou Ele ganha lá O arremesso Já ganhando o arremesso Passando de 12 minutos Aí de novo a bola chegando por ali Da defesa da equipe do União Sai da pressão União Aí você vê o número 7 Ezequiel Ribeiro Deixando ali pro Bruno Moraes Agora corre ali De novo o Jean Olha o Jean chegando Uma boa Briga lá com o Robinho Ainda o Jean por ali Olha o União Faz o cruzamento Do outro lado O Jean deixa mais atrás Vem lá Equipe do Araguaína Pro lance perigoso Aí o Bruno Moraes Aliás Camino número 11 É Araengo É do União Gol contra Você vai ver aí Que o Arango faz O cruzamento E o zagueirão Número 3 O Gustavo Costa Jogou contra o próprio patrimônio Ô Gustavo Nesse não O chute lá do Arango Camisa número 11 Né O Arango E aí O Gustavo Costa Foi cortar Jogou contra o próprio patrimônio Richa 1 a 0 União Vai esquentar o jogo Na segunda oportunidade O time do União Chega ao ataque Teve aquela primeira bola parada Onde não foi feliz E agora Num contra-ataque Teve uma bola Cruzada ali E a defesa Foi tentar atirar Infelizmente Você tá vendo aí No replay Ele colocou Contra o patrimônio 1 a 0 União Mas o Tocantinense Já vem Em busca aí Do empate Pra tentar Colocar fogo Na partida É um jogão Que promete E promete Pra equipe do União E também Pra equipe do Verdão Que agora vai Correr atrás Do prejuízo Aí num gol Contra do zagueirão Gustavo Né Zagueirão Gustavo Camisa número 3 Aí o Halloween no meio Toda a torcida Pra cima dele Toda a torcida Vamos lancerar Pro Gustavo Chegou lá Cortando o zagueirão 14 O Hecton O Rengo E aí tá marcando Só o arremesso Mas o arremesso É da equipe do União Tá marcando o assistente Aí O assistente número 1 Tá marcando aí A favor da equipe Do União Jogador Camisa número 8 lá Matos Moreira Né Matos Moreira Aí de novo Com o Halloween Opa E a falta Tem falta Em cima Do Pedro Igor Falta boa Falta frontal De frente Pro crime No passe do Halloween O Pedro Henrique O zagueirão Chegou aí Todo de cabelo branco Cabelo pintado O Pedro Henrique Chegou aí Meu amigo Fazenda Forçando a barra E faz uma falta Boa pra equipe do Verdão Aqui nós temos o apoio De Patrícia Telles Educação é sua bandeira Apoio também De Teteo Turismo Agência no Caipirão Gás Esperança Big Loja E Prinho Oliveira Incentivador do esporte Tem falta Pro União Meu amigo Richa Falta boa 15 minutos Quem sabe agora Pode pintar o gol de empate A falta foi em cima Do Bacabalense Pedro Igor Jogador Camisa número 9 Num passe especial Ali do Camisa 10 Cássio Raloim Aí você vê Também um Não Cássio Caio Felipe Também por ali Conversa com o Sanderson Quem é que vai bater É o Gustavo Santos Jogador Camisa número 7 Tem lá também um Sanderson E tem aí o jogador Número 6 Caio Felipe Parece que é o Caio Felipe É o Caio Felipe Que sabe a bola parada Até achei que seria O Daniel Barros Mas é ele Caio Felipe O time do Jairo Nascimento Vamos aguardar Essa cobrança de falta 16 minutos Vai perdendo o Verdão Do Norte Vai perdendo em casa Lá vem a autorização Na barreira Na barreira Ela fica ali com Daniel Barros Mais um chute A bola fica viva por ali Mas o hábito já está Marcando ali Um lance inregulado O ataque do Verdão Do Norte Tem gol no jogo Gol contra O próprio patrimônio Richardson É rapaz É rapaz Mais uma vez A gente tem que reprisar Porque foi uma falha Eu tenho certeza Que ele tentou tirar Mas a bola veio com efeito E ela acabou caindo Contra o patrimônio 1 a 0 União União que estava ali Só recebendo aquele pequeno sufoco Tocantinotes ali Na intermediária Mas quando chega A União Ele não vai à toa Ele vai para procurar Fazer a diferença E lá vem um contra-ataque 3 contra 3 O lance é bom para o Jean Lance perigoso Jogou do outro lado A bola foi forte demais Olha Começando a gostar do jogo O time visitante Começando a gostar do jogo Você viu o jogador número 9 Ali que era o Jean Pereira Ele se precipitou Tentou chutar Bateu ali Houve um desvio ali Houve um desvio por ali Tem escanteio Claro Tem escanteio para a União Botando pressão A equipe de Araguaína Cadê a torcida da Araguaína Está aqui conosco Quem vai ganhar E aí Quem vence Vamos lá galera Vamos lá com a gente Vamos com a gente no jogo Jogão acompanhando Você ligado conosco Obrigado pelo carinho Obrigado pela sintonia Vamos lá Cobrança de escanteio Para a União 18 minutos União vai É perdendo no jogo E jogando em casa O hábito fica ali Olhando para que Vai dar o que Parada até O que ele vai dar ali 18 e 30 E aumente para a gente Aí o cara colocando o drone Não pode né Está parado por causa do drone Que está ali Na área ali por cima do campo Não pode Apesar de gerar uma imagem Show de bola Mas não pode Vamos lá Vamos lá Vamos lá para a cobrança Do escanteio Aí você vê de novo a bola Chegando por ali Para a equipe do Bruno Moraes Olha de novo o lance Para ninguém Segue ali para o goleirão Jonathan que tem pressa Halloween Está aí o Halloween no jogo Carmolândia Merece ver União ser campeão Mais uma vez Avante União Adriano Reis Alô para Julinardi Está acompanhando a gente aqui Pedro Gomes Paissandu 1 a 0 Em cima do Aiga de Maravá Pessoal vai aumentando o joinha Para a gente aqui Na nossa transmissão Galera Chame e compartilhe o link Aqui também do canal Rota da Bola Está conosco Nessa conexão Imagens Esporte Mais TV 1 a 0 É o pra cá do jogo E aqui nós trabalhamos Com o apoio de Prinho Oliveira Está aí o homem na tela Prinho Oliveira O homem vem aí Big Loja Loja do Credeiro Fácil Gás Esperança Rapidez e Segurança Até o Turismo Viaje para São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso Goiânia Brasília Até o Turismo Olha de novo ali Mais um corte A bola saiu E Patrícia Teles Educação é sua bandeira 20 minutos 20 minutos Segue 1 a 0 Rixa Continua 0 a 0 lá No jogo Imperatriz e Maranhão Maranhão e Imperatriz 0 a 0 E aqui 1 a 0 Para o time visitante Para o time de branco Para o time do União O time está invicto Tocantinopoli Não pode vacilar Perdendo em casa Para tirar esse resultado Fora de casa Se bem que é um clássico O clássico do interior Está aí o Daniel Barros Na cobrança do atremesso Cada minuto que passa Importante O gol foi contra Do zagueirão Gustavo Costa Zagueirão número 3 Jogou contra o próprio patrimônio Aí mais uma vez A bola ficando com o Sanderson Vem aqui pela imagem E você acompanhando com a gente Muito obrigado pelo carinho Não se esqueça De deixar o joinha Para a gente Isso galera Vai aumentando Olha só Já estamos com 9.970 Só falta 30 inscritos Para fechar 10 mil 30 inscritos Para fechar 10 mil Pessoal Por isso Deixa o joinha Para a gente Dá um salve aí Para o Arderlan Está aí Lucas Coelho Valeu Lucas Coelho Mandando um salve aí Para o Arderlan Que está acompanhando a gente Vou ser ligado Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela sintonia Aí o goleirão Meu amigo O Luiz Vitor Não tem nenhuma pressa aí Aí ele deixa a bola Quem vai chutar É o Pedro Henrique Zagueirão Camisa número 3 Bateu para frente De qualquer maneira A bola fica ali Com o Bruno Moraes Acabou perdendo O Sanderson Arredondo ali com O jogador número 6 Número 5 Que é o Bidele Esse Bidele aí Porque ele não sabe Se tá com pra gente Tanto ele com o Everson Bilal Jogaram pelo time do Imperatriz A série B A série B do Imperatriz Ano passado Tanto o Bidele Quanto a equipe do Quanto o Bilal Jogaram pela equipe do Imperatriz Aí você vê de novo Caiu Felipe Deixando ali com O Daniel Barros Aí o Bidele Mais uma vez Deixando aqui com o Sanderson Outra vez Volta de novo ali Com o Bidele Aliás É o Caio Felipe Que tá por ali Jogador Camisa número 6 Robinho Caio Felipe de novo Aliás Quem tá com a 6 Quem é meu amigo Aliás Mudaram aqui Caio Felipe Tá com a 6 Ou é o Bidele Pessoal Houve uma mudança aí mesmo Porque Quem tá com a 6 Então é o Bidele É o Caio Felipe Vamos ver aqui Esse negócio aqui De repente Esse é o Gustavo Santos Jogador Camisa número 7 Abriu logo do outro lado Caio Felipe Caiu Caio Felipe Mais uma vez Tocou ali Tocou pro Everson Bilal Pro Daniel Barros Quem sabe a pancada Na barreira Expirou Caio ali com o Halloween Conseguiu se livrar de 2 Volta de novo com o Caio Felipe Lá vê outra vez O cruzamento Vem muito baixo Fica lá na defesa Da equipe do União Tão passando de 23 minutos 23 minutos Se eu tô numa confusão aqui Pessoal Me ajuda aí Quem é que tá com a 6 O Caio Felipe Ou ele tá com a 5 Porque quem tá com a 6 Aqui me pareceu Que é o Bidele Você que tá aí Pode me ajudar aqui Quem é que tá com a Será que o Caio Felipe Tá com a 5 Porque apareceu com a 6 Aqui no meio Foi o Bidele Ele tá com a número 6 Mas o Bidele É pra tá com a 5 E não com a 6 Aí você pode me corrigir Você que tá aí Mais perto do lance Da TV Você pode até ajudar a gente aqui Outra vez Esse é o Gustavo O homem que fez o gol contra Ô Gustavo Que situação né Que vexame né Mais uma vez A bola sai Arremesso Pra equipe do Verdão Verdão do Norte Com uma torcida chama Já passamos de 23 minutos Dá mais uma panorâmica aí Meu amigo Richa Vamos mandar um alô aí Pro estúdio É pela estúdio Na Freire Solano né Que a Fátima tá mandando um alô E tem várias pessoas lá Pedindo alô Vanessa Nome de uma das clientes Que tão lá acompanhando Conosco também lá na Freire Solano Manda um abraço A todos do bairro Freire Solano Vira Coelho Dias Pedro Brito Setúbal Sempre acompanhando aqui O canal Rota da Bola E também A TV CBS Com a narração de Carlos Borromeu Valeu meu amigo telespectador Exatamente O Bidel tá com as 5 Eu que fiz a confusão aqui então né Porque eu vi Ali as 6 aí Eu vi o cara falando Olha a chegada Na boa do Jean de novo na frente Corre atrás dela O Sanderson Caiu Só marca lá o tiro de meta Ele tá marcando o que? E aí amarelou Aí pro jogador Pro Arango Arango Toma cartão Baléu Recalçando Queria o pênalti em cima Lá do Jean Pereira Que partiu em velocidade Hein Aí o Bruno Moraes Vai ali também Você viu aí Olha de novo o lance Olha o lance aí ó Quando parte em velocidade O Jean Pereira Aí ó O Gustavo O cara que já fez o gol contra Saiu caindo E aí Quem você tira Tira suas próprias conclusões A bola já tava fora Já Mas ele deu um leve toque ali Não foi intencional Quando ele caiu na grande área Por isso ele deu um toque Totalmente sem ser falta Lance normal Muito bem 25 minutos Primeiro tempo O Verdão do Norte Vai se atrapalhando em casa Vai se atrapalhando em casa O Verdão do Norte Perdendo pro time invicto Que é a União Lá de Araguaína E você conosco E aqui muita vez Hudenberg Pereira Alô pro nosso amigo Gotinha Tá aí o Hudenberg Hudenberg você tá onde? Qual a sua cidade Hudenberg Pede pra galera aumentar O joinha aí Hudenberg Vai votando também Olha 82 votos Tem mais voto do que joinha Tocante 9% 59% Empate 9% 33% União É Hudenberg Pereira Você tá onde? Qual a cidade? Peça o seu alô Aqui também tá mandando Qualquer pessoa que pediu alô A gente manda Vamos mais uma vez O lance parado O Halloween fica por ali pelo meio A bola é da equipe do Verdão Camisa Número 8 Matos Moreira Cartão amarelo Camisa 8 Foi o Matos Moreira E tamou aí União Ué Matias Correja pra mim Ver se Eu vou te mandar aqui Aquela relação lá Pra te ver enquanto olha aqui Porque às vezes a gente anotou na pressa E anota errado né Diz que a pressa é inimiga da perfeição É inimiga da perfeição Vou lhe mandar aqui pra você já já Mais uma vez Isso os dois Mais uma vez o lance tá parado E aí o Sanderson Pra fazer A cobrança Aí você a compra da gente Muito obrigado pelo carinho Obrigado pela sintonia Obrigado pelo carinho Muito obrigado pela sintonia Matheus Moreira né E eu botei foi Matos Eu que escrevi errado Matheus Moreira Camisa número 8 Então já sei aqui Matheus Moreira Que tomou o cartão amarelo Tá aí o Sanderson Na bola parada Galera vai chegando com a gente Chegando com a gente Chegando com a gente Olha a bola ali pra dentro da área O zagueirão de novo Mete a cabeça lá Outra vez afastando Caiu com o Halloween Aí do Halloween Insiste por ali Chega também lá O jogador número 11 Que é o Arango Ajudando lá na defesa Halloween briga Acaba chutando ali pra fora Acaba chutando ali pra fora Mandar um abraço aqui Pra Alane Alane que tá lá na atriz dela Tomando uma cervejinha Bem gelada Alô Lane Tossando pro Verdão do Norte Pros Bacabalense Halloween E Pedro Higo Alô Lane Tomando cervejinha de boa E você acompanha a gente Muito obrigado pelo carinho Patrícia Telles Educação em sua bandeira Nós temos um apoio também De gás e esperança Rapidez e segurança É gás e esperança Aqui mais uma vez Dizem 27 minutos 27 minutos Tá 1x0 pro União Lembrando que o União É um time invicto Nessa competição Meu amigo Nessa competição E você A sua torcida é pra quem? Pessoal Vamos lá ajudando o joinha Olha aí Gol É Do Verdão do Norte Olha o cruzamento Gustavo Olha a cabeçada do Gustavo Jogador com camisa número 7 Eu acho que foi ele aí Gustavo A imagem deu um Black na imagem Deu um corte na imagem Gustavo Eu acho que foi o Gustavo Jogador com camisa número 7 Empatado o jogo Empatado o jogo Do primeiro tempo Um Poo Verdão Um também pro União 28 minutos Tá empatado o jogo Eu acho que foi o Gustavo Jogador com camisa número 7 Emoção logo no primeiro tempo Trinta Agora que estamos chegando Aos trinta minutos Do primeiro tempo Já saiu um a um O jogo tá corrido O jogo tá emocionante O Tocantino Levou um susto Não ficou atrás Não recuou Foi pra cima E ainda no primeiro tempo Conseguiu o gol de empate Bom meu Ainda vem emoção Vamos lá galera Acho que foi o Gustavo Que fez o gol Gustavo Santo A galera vai informar já já Pra gente aqui no site Eu tava lendo aqui uma mensagem Lendo mensagem Quando o gol saiu E depois nós tivemos aí Uma imagem Deu uma oscilada Oscilou um pouco a imagem Eu acho que foi o Gustavo Jogador com camisa número 7 Se não foi A galera me corrija aqui Me corrija aqui Na nossa transmissão Vai corrigindo pra gente aqui Porque vai tá bom demais Aqui a sua participação galera E muito boa a sua participação Vinte e nove minutos Tá empatado o jogo Meu amigo Portanto Um pro Pro União Um também pro Tec Lembrando que o gol do União Foi um gol contra lá Do Gustavo Costa Zagueirão Camisa número 3 E você Tá acompanhando a nossa transmissão? Não tá gostando? Deixa o joinha pra gente Deixa o joinha pra gente Deixa o joinha Aqui pra nossa transmissão É muito importante Muito importante Você participar conosco E aqui a galera Vai sempre ajudando a gente Mais uma vez A imagem tá oscilando muito lá Acho que é a internet Não é isso Saulo? É a imagem de lá né? Vamos ver Nós estamos aí E pessoal Vai aumentando o joinha Pra gente viu? É muito importante Você aumentar o joinha Pra gente Acho que a internet Caiu lá né? Pronto Já voltou Tudo normal Tá aí o Daniel Barro O jogo tá empatado Você não tá perdendo nada Trinta minutos Tá aí o Daniel Barro Pelo meio Busca outra vez Com o Gustavo Santos Abriu do outro lado Pra quem? Pro Bilal Lá vem o cruzamento Mete lá o zagueirão Camisa 14 Que meteu o peito nela É aí fazendo o corte Outra vez com o Bilal Aí ele aí Tentando buscar a penetração O jogador Bilal Mais um lance ali pro meio Daniel Barros Mais uma vez Nós tivemos aí A imagem mais uma vez Cortando aí pra você E você acompanhando com a gente Muito obrigado Pelo carinho mesmo pessoal Tem aqui assando uma carninha né? Aqui o Hudson Um alô pro João Que agora tá assando uma carninha É Pra comemorar né? Tá comemorando Assando uma carninha Pra comemorar lá o jogo né? Tem que comemorar mesmo Tá empatado o jogo O jogo é bom Trinta e um minutos Aí você vê o camisa número 5 Tocando bola Felipe Prado Voltou no meio Bota em velocidade Quem é lá o camisa número 7 Chegando lá Ezequiel Ribeiro Ainda ele Ezequiel Ribeiro Consegue fazer o lance bom Busca a velocidade Chega Caio Felipe Acabando com a festa Aí só o tiro de meta Tá marcando lá o árbitro da partida Que é o senhor Alisson Alisson Trindade Alisson Fernando aliás É o nome Alisson Fernando É o árbitro Da partida Tá empatado o jogo Trinta e um minutos Rixa Como é que tá lá pelo Caipirão Com a rodada do jogo Por aí Rixa Nós vamos trazer as informações Agora Mas antes Quero mandar um abraço Aí a todos Da favorita Pizzaria aqui Na Terra do Sol Que mandou um alô Pra gente Segue aí a favorita No Instagram Arroba A favorita 0 a 0 O Alagoano Tá 0 a 0 Asa Asa e CRB Temos também Fortaleza e Ceará No intervalo Brusque e Criciúma O Criciúma vai vencendo Por 1 a 0 Tivemos novamente Uma queda de sinal Uma queda de sinal Tá Sinalzinho aqui Estamos aguardando retornar Muito bem Mais uma vez aí Nós estamos aí No lance disputado Olha chegando de novo Pra mais um lance perigoso Do Bruno Moraes Fica disputando por ali Cai Ele marca nada Mandou levantar Fica tocando bola o Verdão Aí você vê de novo Com o Gustavo Jogador camisa Número 7 Alô Tem até o turismo Aí o Halloween pelo meio Tá aí o Bacabalense Halloween Bom jogador Mais um lance Acabou de dar mais Volta de novo com o Gustavo Joga lá do outro lado Pro Caio Felipe Tá aí o jogador Camisa número 6 Da equipe do No meio Deixa com o Daniel Barros Ele olha Levanta a cabeça Abre aqui Bom pra jogar Quem tá aqui É o Emerson Bilal Ele mesmo Tá aí o Emerson Bilal Tá aí o Bilal Buscando mais um lance Deixa curto com o Halloween Faz o cruz lançamento Pra dentro da área Lá pro Pedro Higo O Pedro Higo tá meio que sumido No jogo né O Pedro Higo né É meu amigo Richa É porque o time do Tocantinobis Ele tem que encostar Um pouquinho as linhas E o Pedro tá sozinho ali Então o meio de campo O próprio Halloween Os laterais Os pontas Tem que encostar um pouquinho mais Porque o centroavante No estilo do Pedro Ele é aquele que pega A última bola Pra finalizar E a bola não tá chegando Com o atacante Pedro Então vamos aguardar Chegar uma bola Pra quem sabe Ele finalizar em gol Muito bem Trinta e quatro minutos Primeiro tempo O jogo empatado Lembrando que Se terminar empatado Vai ficar a decisão Pro próximo jogo E empate Teremos penalidade Aí o Jonathan fica caído Ali dentro da grande área O goleirão da equipe Do Tocantinop O Ápito vai lá Conversar com ele Saber o que foi que houve O certo é que o jogo Tá empatado Estamos ligados em Marabá Assistindo o Verdão do Norte Coelho FF Tá aqui o Coelho FF A cor pra gente Lá em Marabá Aqui na transmissão Da TV CBS Você do Marabá Você de qualquer cidade De qualquer região Muito obrigado Pelo carinho Alô pro nosso amigo Índio Diretamente do Alto Bonito Rui Temberg Ligado com a gente Ligado no jogo Trinta e quatro minutos Dos noventa votos Ó tem mais votos Do que joinha Noventa votos Tocantinop Cinquenta e oito por cento Empate Quem é? O empate Aqui tá Quanto por cento? Deixa eu abrir mais uma vez aqui Nove por cento Trinta e três por cento União Mas o jogo tá empatado aqui E você? Tá gostando do jogo? Tá gostando do jogo? Pra quem você acha Que vai vencer? Quem você acha que vai É vencer esse jogo de hoje? O jogo tá parado aí, né? A galera aquela parada Pra tomar aquela água E... Como é que tá lá No Maranhense, Richard? O campeonato Maranhense Continua zero a zero Teve jogador expulso No time do Maranhão Mas o placar Tá do jeito que começou Juventude também Com o Grêmio Zero a zero Poucos gols nessa tarde Nos campeonatos estaduais Somente no gol Um golzinho Na partida entre Brusque e Criciúma Criciúma fez um a zero No jogo do Mato Grossense O Cuiabá Tá um a zero Contra o União Então poucos gols Intervalo No jogo do Atlético Mineiro E Cruzeiro O Atlético Mineiro Vai vencendo Por dois a zero No Paranaense Acaba de fazer Dois a zero Paysandu Contra o Águia de Marabá Então alguns jogos Que estão acontecendo Na tarde deste sábado Ao vivo Nós estamos trazendo aqui As informações pra vocês Mais uma vez gente Quero convidar vocês A conhecerem aí A Favorita Uma pizzaria muito boa Com pizzas Temos hambúrgueres Cachorro quente Uma panqueca muito boa Viu Borromeus E também Vitaminas Refrigerante Enfim Você que gosta aí De lanchar E gostar daquela comida Muito especial A Favorita O Instagram É Arroba A Favorita Underline Zero Dois Segue aí A Favorita Aí no Instagram E se delecia Dos melhores lanches Aqui da Terra do Sol É isso aí Que tá aí O grande Richard São grandes Richard Aqui conosco Por enquanto O jogo empatado Tá aí Já voltando daquela parada técnica Todo mundo aí Tomou aquela água A bola fica lá Com o goleirão Luiz Vitor Goleirão da equipe Do União Atlético Clube O time Do Luiz Carlos Prima Aí você vê o Paulo Ricardo Metendo o pé nela Meu amigo Mandando pra Pra frente A bola fica no meio Disputada ali Do Daniel Barros Briga também por ali O jogador Jean Pereira Ainda ali com o número 5 Você viu lá Que é o Felipe Prado Disputa ali no meio A bola fica de novo com o Halloween Cai jogador do Verdão Segue o lance O árbitro mandou Seguir o lance Mais uma vez Fica lá com o Felipe Prado E agora pegaram ele Pegaram o Felipe Prado Falta em cima dele Tá marcando aí O árbitro Alisson Fernando O homem que é da cidade de Palma Alô seu Ademar Costa A galera da Esporte Mais Aí Né Essas imagens Show de imagens Show de imagens Da Esporte Mais TV Lá de Palmas Capital do Tocantins 38 minutos Jogo empatado Lembrando que o primeiro gol Do União foi contra Zagueirão Gustavo Jogou contra o próprio patrimônio Lá vem de dou bola pra área Ele fica por ali O Robinho também protege Olha Já não tava valendo mais nada Tem bandeira levantada Lá do outro lado Do assistente número 1 Levantando mais uma vez Da bandeira Marcando o lance regular A bola é do goleirão Jonathan Da equipe Do Verdão do Norte E você tá gostando do jogo? Ou não? Tá gostando do jogo ou não? Tá empatado o jogo Não vai ter ao vivo Hoje na quadra do Batista Vai não Só segunda-feira Segunda-feira Estaremos lá na quadra Da Escola Batista Você da Escola Batista Um abraço A galera tá lá no jogão No futebol Na Copa da Vibre E agora aí Mais um jogador caído no chão Parecendo o Everson Bilal Ele mesmo O Alisson Fernando Vai lá ajuda o Bilal A levantar E aí você vê aí O 5 que é O Bidele É porque eu confundi Porque O número 5 do Bidele Parece com 6 Esse é o Gustavo Santos O homem que jogou Contra o Patrimônio É o zagueirão Mais uma vez Deixando lá com o Jonathan Esperando a marcação Lá vem o Bruno Moraes Mais uma vez Enfiada de bola Lá do outro lado Buscando o Caio Felipe Everson Bilal Briga por ali A bola sai É do União E você Não se esqueça De deixar o joinha Pra gente Não se esqueça De deixar o joinha Aqui meu amigo Tá aí os Bacabalense Campo Por enquanto O Halloween Tá se movimentando mais O Pedro Igor Aquele centroavante Que fica enfiado ali na área Até agora a bola Chegou muito Pro Pedro Igor Ele é um cara Que sempre resolve Quando a bola chega Mas até agora A gente falou pouco O nome do Camisa 9 Do Verdão do Norte Baita de jogador Pedro Igor Tá aí o Caio Felipe Sanderson Aí o Gustavo Santo Aliás Zagueirão o meu treino Deixa de vez aí Com o Bidele Abra outra vez Lá pro Robinho Robinho busca lá O Caio Felipe Aí o Caio Felipe Enfiada de bola Buscando o Emerson Bilal Tá no meio Tem aqui o Daniel Barros No meio Ele pisa em cima Da malvada Espera a marcação Volta de novo Atrás ali no meio Aí com o Gustavo Costa Tá muito adiantado O Gustavo Costa Ele teve que dar um pique Agora pra acompanhar Tá muito adiantado Pra frente Eles quer fazer o dele Pra se vingar Aí o O Pedro Igor Muito marcado Força Reclama Diz que fizeram falta nele Mas ele A falta ele tá marcando Falta dele O Abra tá marcando Falta dele Aí você vê o zagueirão Pedro Henrique Número 3 40 minutos Arredondou o cronômetro Richard Jogo empatado no Ribeirão É o time do Tocantinoves Deu uma melhorada Avançou suas linhas Você acabou de me informar aí Que a linha da zaga Tava totalmente ali No ataque Do time do União Mostrando que Não tá satisfeito Com o empate Então Tocantinoves Quer muito a vitória Até por ser o jogo de volta Será na casa do União E se levar o empate Lá vai sofrer sufoco Eu tô recebendo a informação aqui Do Pedro Gomes Pedoco Repórter O jogo do Campeonato Maranhense Está parado Há 25 minutos Do primeiro tempo Falta de ambulância Esse negócio de ambulância É um problema sério Eu me lembro Do jogo do Bacabal Os caras não comunicam Ambulância com antecedência Por quê? O jogo lá do Chapadinha Com o Sampaio No tempo Contra de ambulância Agora no jogo do Imparatriz Lá em São Luís Problema de ambulância Que coisa feia Meu Deus do céu Assim não dá Me ajuda aí Que eu te ajudo Lá vem o União Tocando bola ali Com o Bruno Moraes Deixa mais atrás Aí volta de novo Com o Bruno Moraes Deixando mais atrás Com o jogador Camisa 8 Que é o Matheus Moreira Volta de novo pra frente O Matheus Moreira Cai aqui com o jogador Camisa número 6 E vendo na bola É o Jean Mineiro Aí o Bruno Moraes Sempre fala lá Lá vem ele E tá enfiada de bola Lá pro Jean Aí dá pro Jean Pereira Jogador camisa 9 Sofreu a falta aí E tem cartão amarelo Pra quem? O Pedro Igor Aí o Pedro Igor Toma um cartãozinho aí Tá meio consumido Tá meio lento O jogador camisa 9 O Bacabalense E o Pedro Igor Tomando um cartão amarelo No jogo 42 minutos Alô Tetel Turismo Você quer viajar Pra São Paulo Pro Rio de Janeiro Pra Goiânia Quer viajar Pra Brasília Pra Mato Grosso É com Tetel Turismo Agência ali no Caipirão Também nós temos o apoio Primeiro tempo Claro que estamos na reta final Tá aí o Arango Jogador camisa número 11 Na bola Halloween tá ali na barreira Ele olha a posição do jogador E o Pedro Igor também fica por ali Vamos acompanhar essa cobrança De falta Jogada ensaiada Pra dentro do gol Lá vem a cabeçada O zagueirão afasta Cai de novo ali com Com o Gustavo Costa Aí com o Halloween Opa E pegaram ele E pegaram legal O Pedro Henrique O Pedro Henrique Zagueiro número 3 Toma logo Pegou por trás Capitão do time O Pedro Henrique Tomou ali Pegou por trás O Halloween Numa falta forte Tomou Cartão amarelo Zagueirão Da equipe do União Richa E esse cartão aí Pode fazer Trazer problemas Né? Pro time do União Porque no segundo tempo Saberemos que o Tocantinop Vai em busca da vitória Quer levar Os três pontos Pro jogo de volta Pra jogar com tranquilidade E no sufoco Pode levar o segundo cartão amarelo E quem sabe aí Ser expulso E vai fazer muita falta Não só nessa partida Como também no jogo de volta Na final do campeonato E aí você vai vendo Que o Flamengo Vai vencendo o Nova Iguaçu Por dois a zero Você vê como time do Vasco É, meu amigo O Vasco tem que Esbagar Mas se botar no liquidificador Pra ver se sai um time Né? Tudinho É E é porque contratou Ah, eu ouvi te falar Perdeu pro Nova Iguaçu E daí o Nova Iguaçu Tá aí tomando Chocolate do Flamengo Dois a zero do Flamengo Time pequeno O cara tem que bater Que nem bate em menino saliente Sai daí, menino Né? Bate em menino saliente Assim o Flamengo faz O Vasco tem que ser feito isso Não fez? Hoje seria jogo Vasco e Flamengo Tá aí o Jean Pereira Aí você vê de novo Tocando a bola no meio Deixando lá com o jogador Jean Pereira Que joga do outro lado Lá vai avançando O zagueirão Pedro Henrique Já tem cartão amarelo Enfiada de bola Lá do outro lado Pra quem? Pro jogador Camilo número dois O Jacob Lopes Ficou perdido por ali Ficou perdido por ali Na marcação da equipe do Verdão A enfiada de bola Era pro Everson Bilal Fica de luna defesa Ali com o Pedro Henrique O Pedro O Pedro Igor também Chega por ali Ele deixa no meio Com o jogador cinco Felipe Prado Felipe Prado Abre do outro lado Aí pro jogador Camisa de número quatorze Não Camisa seis Jean Mineiro Tá aí o Jean Mineiro Tenta avançar em velocidade Busca outra vez ali O Jean Pereira Mais uma vez a bola fica ali Do outro lado Com o Jacob Lopes Jacob Lopes Acho que ele mesmo é Camisa número dois Não Lá com onze lá Era o Arengo Tava lá o Arengo Camisa número onze Deu três minutos de acréscimo Seis minutos Então na Roma Teste 51 Tá aí seis minutos na tela Seis minutos de acréscimo Um jogo empatado E pra você acompanhar Obrigado pela sintonia Cadê a galera conosco aqui Meu amigo Rutenberg Alô pro Dori Nosso açougueiro patrocinador Mandeira anunciar conosco Aí Rutenberg Mandeira anunciar com a gente aí Segunda-feira Tem jogo lá na quadra Olha só falta trinta inscritos Pra gente fechar Dez mil Só mais trinta inscritos galera Por isso é importante Você deixar o joinha pra gente Mais trinta inscritos A gente fecha dez mil inscritos E você pode ajudar a gente aqui Nessa parada Vai lá Ajude a gente Ajude a nossa transmissão Ajudando a nossa transmissão É mais uma vez O lance tá parado O jogador tá caído ali Nós vamos até 51 O jogo tá 46 minutos Um união Um também Para a equipe do Tec Aproveitar o intervalo De Barcelona Não aquele Barcelona né gente Espanhol que a gente tá com hábito De ver jogar É o Barcelona De Rondoniense E o de Roraima Temos aí o Rio Negro Vencendo o Atlético Roraima Por um a zero Lá no campeonato Maranhense Como nosso grande amigo Pedro nos informou O jogo tá paralisado Tá paralisado devido A ausência De ambulância No estádio Castelão Zero a zero Inclusive até o cronômetro Que parou Nos noventa Noventa minutos né E Flamengo Dois a zero E no Mineiro O Cruzeiro Diminui Dois a um Para o Atlético Mineiro O árbitro tá ali Com duas bolas Tem um Gandula Também lá Com a bola na mão O que que o árbitro Vai dizer aí O seu Alisson Fernando Vai dar bola ali Pro jogador Camisão Esquilarengo Não Ali pro equipe do Verdão Aí pro equipe Do Tocantinópolis Tá aí o Daniel Barros 47 minutos Mais 4 minutos Pra terminar o primeiro tempo Gustavo Costa O homem que jogou Contra o patrimônio De novo com o Daniel Barros Tabela com ele Aí de novo Gustavo Costa Mais atrás com o Jonathan O goleirão da equipe Do Verdão Abre lá do outro lado Robinho Aí o Robinho Fica ali Marcação do Jogador número 11 Arango por ali Cercando a marcação dele Conseguiu se livrar bem Bom jogador Capitão do time Lança pra frente Buscando ali O Everson Bilal Chega cortando lá O 14 Esse 14 Você viu lá É o Hector Urengo Da equipe do União A bola caiu com o Pedro Pedro Igor Halloween Tabelou Lá vem ele Não teve o domínio A bola escorregou do domínio Aí o Felipe Prado Jogador Camisa número 5 Do União Lançamento pra frente Ele consegue avançar Lá vem dois contra um Lançamento perigoso Quem sabe Passa aí mais dois É só alegria É do União Vacilou a defesa do Verdão O Xeã O Xeã Xeã Pereira Recebeu uma bola açucarada Não deu Pro goleirão Jonathan Fica de novo na frente No finalzinho do primeiro tempo Tá ele sorrindo na tela Xeã Pereira Camisa 9 Dois pro União Atlético Clube 0-1 Pra equipe do Verdão Vacilou de novo a defesa do Verdão Meu amigo Richardson O time tava no ataque Em busca de virar o placar De fazer 2x1 Todo mundo foi pra frente A marcação O meio de campo A defesa E acabou perdendo a bola E num contra-ataque Muito inteligente O jogador do Olha aí O replay Se posicionou na entrada Da grande área Recebeu Dominou Esperou Escolheu o canto E fez 2x1 pro União Esse União Tá chato no jogo de hoje Viu? Lembrando que o União Vem ficto Quem sabe Pode ganhar O bicampeonato Aliás O bicampeonato Né? Duas vezes Campeão Né? Né? Campeão em 94 O bicampeonato Pode ser inédito Porque ele tá Aliás invicto Porque ele tá invicto Lembrando que o time de Araguaína Tá invicto aí Vamos lá Tem cobrança de escanteio Vai ter que correr de novo Atrás do prejuízo Verdão do Norte A galera começa a ficar ali Impaciente Vamos já já terminar Vai já Pouco mais de um minutinho Pra terminar o primeiro tempo Pouco mais de um minuto Onde Sandrade? Um alô pra Glorinha É Retratista É mesmo Tirando as fotos aí E o Lucas Coelho Quer cerveja gelada Quer cerveja gelada Enfiada É bom demais Olha de novo A bola ali Pra ser da boca do gol A favor da equipe do União Que quer mais Ainda tem um minuto Olha a chegada Olha a bola Apressada Ela vai embora Ela vai embora Perdido nesse momento Perdido nesse momento Perdeu o meio do campo Patrícia E três Do lado pro Caio Felipe Terminou lá no estádio Terminou lá no estádio Ribeirão Lá vem o cruzamento Zagueirão meteu a cabeça O árbitro tava marcante E ela virou por trás do gol Dando sinal Que a tia passou por trás do gol Ele vai já pedir a bola Ele vai já terminar No primeiro tempo Dois pro União Um pro Verdão Rimou né meu amigo Mas a galera tá triste E você? Ainda acredita no Verdão? Vai votando Vai votando Vai votando Vai votando com a gente aqui No nosso site Só falta 30 inscritos Pra gente fechar a casa De 10 mil inscritos Com sua ajuda Com seu like Com seu joinha Compartilhando o nosso A nossa transmissão Alô meu amigo É Marlon Cutrim Tá comprando a gente Obrigado pelo carinho E aí ele finaliza Fim de papo Primeiro tempo né Fim de primeiro tempo Você vai vendo aí ó Resultado O Tocantinopo joga em casa Vai perdendo pro 2x1 Pro União Foi vacilo aí Da defesa da equipe Do Verdão Na minha opinião né Os dois gols Os dois gols É a marcação Tava muito alta Claro né O time tá jogando em casa Tocantinopo Precisa Fazer um resultado Favorável Para o jogo de volta Mas com isso Adiantou muito Suas linhas Adiantou A linha do meio do campo Até da sua própria defesa E o time do União Não é bobo Aproveitou ali As falhas da defesa Do time do Tocantinopo Abriu o placar Sofreu um empate Mas acabou conseguindo aí Um contra-ataque muito rápido Tanto o Ponta Quanto o centroavante Conseguiram ali Se posicionar Da melhor forma E acabaram fazendo Mais uma vez aí A vantagem do time Do União Mas eu acho que Vem mais gol Vem mais gol Do segundo tempo Muito bem Vamos tomar aquela água gelada Também Não somos de ferro Não é isso Tomar a águazinha gelada TV CBS Levando Emoção pra você A Big Loja Uma loja completa Para atender toda a família Estilo, conforto e sofisticação Em moda feminina Masculino e infantil Calçados, tecidos E artigos de cama Mesa e banho Enxovais para recém-nascidos Além de infinidade De opções em presentes Como relógio Perfumes importados E muito mais Traga sua identidade CPF E faça seu crediário E parcele tudo Sem juros E sem entrada A Big Loja A loja do crediário fácil Vem cá Você já sabe Qual é o gás Que está sempre Em momentos especiais Com você E com sua família Isso mesmo O Gás Esperança 52200 Ligue peça Gás Esperança Gás Esperança E agora Ficou ainda mais fácil Para você fazer O pedido Do seu Gás de cozinha Você pode ligar Para o nosso Número gratuito 0800 025 2200 Para o nosso WhatsApp 99 9 9178 8931 Ou fazer Seu auto-atendimento Através do QR Code Presente No nosso Calendário Basta Basta posicionar A câmera Do seu celular Em frente ao código E fazer seu pedido Colocando o seu endereço Em seguida Aparecerá na tela Do seu celular Nosso entregador E pronto Seu gás Chega rapidinho Gás Esperança Rapidez Gás e Segurança Gás Esperança Gás e Segurança Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Facilitamos suas consultas Com os melhores Oftomologistas da cidade Vendemos barato Porque fabricamos Temos laboratório Na Ótica Facilitamos na entrega Dos seus óculos Em menos de duas horas Trabalhamos com as melhores Marcas Glance Lexus Clássica Entre outras Esperamos por você Com o melhor atendimento Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Rua Oswaldo Cruz 445A Vá no centro de Bacabal Contato 99 98179 2181 Céu Céu Celulares Atualização Desbloqueio Película Display Bateria Cabos Carregadores Créditos de todas as operadoras E muito mais Você só encontra Na Céu Céu Celulares Assistência técnica E profissionais capacitados Credibilidade e confiança Céu Céu Celulares Rua Maranhão Sobrinho 482 Centro Bacabal Pensou em serviço de moto Com garantia É no Joel Motos Aqui temos uma equipe preparada Para atender você Peças para sua moto De serviços mecânicos Tem nome Joel Motos 35 anos trabalhando Consertando motos Em geral Rua 7 de setembro Bairro Madre Rosa Joel Motos E se você conhece Você confia Bem vindos A clínica do doutor Flaubert Costa Agora com novas instalações Na rua Gonçalves Dias Atendendo de segunda A sábado Com urgência E emergência Com vários profissionais Da saúde bucal Doutor Álvaro Rocha O rei das facetas Em resina Doutor Anderson Alves Especialista em tratamento De canal em sessão única Doutor Adriana Especialista em procedimentos estéticos Doutor Jonathan Ribeiro Especialista em montagem E manutenção de aparelhos Ortodônticos E doutor Flaubert Costa Especialista em manter Seu sorriso e de sua família Mais saudável Trabalhamos com implante dentário Clareamento Limpeza Tratamento de canal Extração Restauração Prótese dentária Ortodontia E odontopediatria Dispondo da linha Glister Como escovas E creme de tais Temos uma equipe pronta Para diagnosticar E realizar Os procedimentos necessários Para seu tratamento bucal Agende agora mesmo Uma avaliação Pelo telefone 98406 1895 Música 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 A Big Loja Uma loja completa Para atender toda a família Música 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 E artigos de cama Música 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 Além de infinidade de opções em presentes Como relógio, perfumes importados e muito mais Traga sua identidade e CPF E faça seu crediário E parcele tudo sem juros e sem entrada A Big Loja A loja do crediário fácil Música Vem cá Vem cá Você já sabe qual é o gás Que está sempre em momentos especiais Com você e com sua família Isso mesmo O Gás Esperança 52200 Ligue e peça Gás Esperança Gás Esperança E agora ficou ainda mais fácil Para você fazer o pedido do seu gás de cozinha Você pode ligar para o nosso número gratuito 0800 025 2200 Para nosso WhatsApp 999 9178 8931 Ou fazer seu autoatendimento Através do QR Code Presente no nosso calendário Basta posicionar a câmera do seu celular Em frente ao código E fazer seu pedido Colocando o seu endereço Música Tem agilidade O melhor atendimento É só chamar Que iremos te entregar Gás Esperança Em seguida Aparecerá na tela do seu celular Nosso entregador E pronto Seu gás chega rapidinho Gás Esperança Rapidez e Segurança Gás Esperança Gás Esperança Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Facilitamos suas consultas Com os melhores oftalmologistas da cidade Vendemos barato Porque fabricamos Temos laboratório na Ótica Facilitamos na entrega dos seus óculos Em menos de duas horas Trabalhamos com as melhores marcas Glance Lexus Clássica Entre outras Esperamos por você Com o melhor atendimento Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Rua Oswaldo Cruz 445A No centro de Bacabal Contato 99 98179 2181 Céu Céu Celulares Atualização Desbloqueio Película Display Bateria Cabos Carregadores Créditos De todas as operadoras E muito mais Você só encontra Na Céu Céu Celulares Assistência técnica E profissionais capacitados Credibilidade E confiança Céu Céu Celulares Rua Maranhão Sobrinho 482 Centro Bacabal Pensou em serviço de moto com garantia? É no Joel Motors Aqui temos uma equipe preparada Para atender você Peças para sua moto De serviços mecânicos Dei nome Joel Motors 35 anos trabalhando Consertando motos em geral Rua 7 de setembro Baio Madri Rosa Joel Motors E se você conhece Você confia Bem-vindos A clínica do doutor Flaubert Costa Agora com novas instalações Na rua Gonçalves Dias Atendendo de segunda A sábado Com urgência E emergência Com vários profissionais Da saúde bucal Doutor Álvaro Rocha O rei das facetas Em resina Doutor Anderson Alves Especialista em tratamento De canal Em sessão única Doutora Adriana Especialista em procedimentos estéticos Doutor Jonathan Ribeiro Especialista em montagem E manutenção De aparelhos Ortodônticos E doutor Flaubert Costa Especialista em manter Seu sorriso E de sua família Mais saudável Trabalhamos com Implante dentário Clareamento Limpeza Tratamento de canal Extração Restauração Prótese dentária Ortodontia E odontopediatria Dispondo da linha Glister Como escovas E creme de detalhes Temos uma equipe pronta Para diagnosticar E realizar Os procedimentos necessários Para seu tratamento bucal Agende agora mesmo Uma avaliação Pelo telefone 98406-1895 Muito bem Já estamos de volta Depois do nosso Blake Avassaio mais uma vez O professor Prínio Oliveira Que está acompanhando A nossa transmissão Valeu Professor Prínio Oliveira Vamos trazer ele um dia aqui Para bater um papo com a gente Que ele gosta de futebol Para resenhar com a gente Aqui no estúdio E comentar o jogo Ele vai ser o comentarista Aqui para o jogo Você topa aí Prínio Oliveira Comentar o jogo Aqui com a gente Vamos marcar um dia aí O gol do Flamengo Foi anulado Né Rixa O gol do Flamengo Estava um a zero Quando a gente estava fazendo Um comentário aqui Na partida Aí depois No momento que a gente Estava olhando no placar Ficou dois a zero Só que foi anulado O gol do Pedro Então o Flamengo Continua um a zero Na final do campeonato Carioca Esse foi o resultado Realmente de fato Está acontecendo No campeonato Carioca Temos outros jogos Também que estão acontecendo Simultaneamente Muita final Viu gente Muita final Gente aproveita o intervalo Né do jogo do Flamengo O intervalo dos jogos Dos estaduais Corram para cá Para o canal Rota da Bola Corram também para a TV CBS Para estar acompanhando aí A grande final do campeonato Tocantinense Tem jogador Bacabalense em campo Em busca de título Né Um título importante Também para o clube Como também para os jogadores Voltando a falar aqui Dos campeonatos estaduais O Alagoano continua zero a zero O campeonato Maranhense Está no intervalo Né Teve lá uma interrupção Paralisada Né Por conta de ambulância A gente tem que parabenizar E nosso grande amigo Pedro Que trouxe as informações Para a gente E campeonato Maranhense Lá está zero a zero Teve um jogador Do Maranhão expulso Os jogadores já estão voltando aí Para o segundo tempo Imagem já do Do estádio Da decisão entre Tocantinópolis E União E campeonato gaúcho Zero a zero Juventude e Grêmio Campeonato de Mato Grosso Maranhense Um a zero Para o Cuiabá Já está no finalzinho Então muitos jogos Acontecendo Neste momento Mandar aqui um alô novamente Aqui para Pizzaria A Favorita Você que quer ir comer Aquela pizza gostosa Quer também comer Aquele cachorro quente Hambúrguer Gente o hambúrguer Da pizzaria A Favorita Eu aprovo Eu garanto para vocês Que vocês vão gostar Demais A Favorita Fica na Terra do Sol E para quem gosta De acompanhar Pelas redes sociais No Instagram É Arroba A Favorita Underline Zero Dois A pizza Top demais Bom Romeu Muita gente Está acompanhando A gente aqui Pelo canal Da TV CBS Audiência Altíssima E eu quero fazer Aqui um desafio A todos que estão Assistindo neste momento Tá Gente Faltam praticamente Menos de 30 pessoas Para a TV CBS Chegar a marca De 10 mil inscritos E eu quero fazer Um desafio Vamos fazer Essa marca De 10 mil Nessa transmissão Ao vivo Vão compartilhando Para os amigos Vão dando like Vão dando comentário Compartilhei Deixei meu like Para a gente chegar Nessa transmissão A marca De 10 mil inscritos Que a gente Chega na marca De 10 mil inscritos Na próxima transmissão Da final Eu vou trazer Uma surpresa Para todos os Telespectadores Que vão acompanhar O segundo jogo Da final Do jogo de volta Entre Tocantinópolis E União Desafio Marcado aí E convite Para todos vocês Muito bem Está aí É uma surpresa Já para o final Do jogo agora Não Do próximo jogo Chega mais Dez mil agora E só falta 30 inscritos Para chegar a 10 mil 30 inscritos Para chegar a 10 mil Só 30 Vai lá A audiência está subindo aqui Vai lá galera Só 30 inscritos Para a gente fechar 10 mil aqui TV CBS no YouTube Os jogadores já estão em campo ali Você vê lá o Pedro Henrique Perto do árbitro da partida Ele tomou um cartão amarelo Fica lá também o Felipe Prado Por ali E ele vai Vão vencendo o jogo O Pedro Higo está sumido Porque você disse que o Pedro Higo É o Bacabalense Gente o Pedro Higo É filho do Dentinho O Halloween lá do Aldo Assunção A galera da Coab Um abraço para a galera da Coab Torcendo para o Pedro Higo O Aldo Assunção Torcendo para o Halloween O Pedro Higo pouco se movimentou Porque a bola não chegou para ele Não é isso É Richardson É no momento até que o Tocantinopes Deu uma melhorada Com o posto de bola E avançou suas linhas Que é isso que precisa O time do Tocantinopes Para essa bola chegar ao ataque Mas aí se descuidou A bola nem está chegando no Pedro Está muito confusa ali no meio do campo Do time do Tocantinopes E quem está aproveitando as oportunidades Quem está tocando bola Com mais frieza É o próprio time do União E não é à toa Que o time é invicto Chegou na final E mostra sua força E vai vencendo a partida E como o time do Tocantinopes Avançou muito Suas linhas Um pouco confusa Acabou sofrendo dois gols bobos Um Numa bola cruzada Onde o zagueiro acabou fazendo gol contra E no segundo jogo Um lance bem parecido No segundo gol Perdão Um lance bem parecido Um cruzamento também Da mesma ponta Da ponta direita Da defesa Do time do Tocantinopes E o jogador acabou chegando fácil E fazendo Dois a um E aí vamos ter agora a saída da bola Tá aí o cara que fez um dois a um Esse aí o caminho número nove O Jean Pereira Ele vai dar agora a saída do segundo tempo Quarenta e cinco minutos E aí vai votando Quem vence? Quem que vence esse jogo? Por enquanto Aqui na enquete Cara Olha o Pedro Gomes Paysandu Dois a três a zero no Águia Adriano Reis Flamengo Dois a zero de novo Tinha Tanto que ele fez Dois a zero Tava anulado o jogo Aí Lajinha Salve para a galera de Lajinha Né? A galera aqui participando Dois a zero Né? Então ele fez mais um gol, né? Olha Cento e quatro votos Tocantinopes Cinquenta e oito por cento Empate Oito por cento, né? E trinta e cinco União Só que União tá vencendo União é que tá vencendo o jogo Daí a bola já rolando Pra mais quarenta e cinco minutos Vamos ver como vai se comportar O time da casa O Verdão do Norte O time dos Bacabalenses Vamos ver Aí você vê de novo A bola chegando pro jogador Que era o Caio Felipe Ele meteu o pé nela O Caio Felipe Jogou a bola pra arremesso Chegava lá o sete O Ezequiel Ribeiro Mas a bola é arremesso Pra equipe do União Aí com o camisa número dois Que é o Jaycon Olha o nome do homem É pra casa que nem Jason Só que é Jaycon Lopes Jaycon Lopes Número dois Lateral Aí fica a disputa por ali Aí outra vez com o Caio Felipe Tá sozinho na bola E entrou o camisa dezoito Aí no lugar No lugar de quem foi Entrou dezoito do Verdão Dezoito é o Renatinho Será que foi o Pedro Que saiu? Vamos ver já já Quem foi que saiu Acho que Se foi o Pedro Igor ou não Parece que o Pedro Igor Não voltou pro jogo Vamos já já informar pra você Quem foi que saiu do Verdão Que tem camisa dezoito no jogo Olha a chegada É só alegria Pega o goleiro Ah não O Pedro Igor tá lá Eu vi o gol de empate O Sanderson Olha só Ele faz o cruzamento Chegava lá o Pedro Igor De peixinho Né? Mas o goleirão salvou O lance Richa Rapaz No primeiro ataque Um lance Muito bem Trabalhado Chegou mesmo Em busca do empate O segundo tempo Promete viu O segundo tempo Começou muito agitado O time chegou com a bola no pé Mais um cruzamento ali Bem feito E por pouco Pedro não faz O gol de empate Aí do time do Tocantinop Vem emoção Vem emoção Muita emoção Aqui nós temos o apoio De Plínio Oliveira Professor contador Incentivador do esporte O homem vem aí Meu amigo O homem vem aí Com tudo Plínio Oliveira Nós temos o apoio De Tetel Turismo Você quer viajar pra Quer viajar pra onde? Pra Goiânia? Ah eu quero ir pra São Paulo Quero ir pro Rio de Janeiro Lá vem União Quero ir pra Brasília Olha o União chegando Cruzamento na boca do gol A defesa de novo Afasta União tá gostando do jogo Aí você vê de novo O jogador Arengo O caminho de número 11 Sentiu o empurrão nas costas Levou a mão nas costas A bola fica de novo ainda Com a equipe do União Tá aí o União Atlético Clube Felipe Prado Ainda ele Lance 30 anos de 2 Acabou errando o passe Deixa eu falar de Tetel Turismo Agência ali no Caipirão Tetel Turismo Olha que ela chegou no ataque aí Você vê do do Repreio Né? O jogador número 2 Da equipe do Do União E agora Gustavo Santos Enfinada de bola E velocidade Pro Ebilal Chega lá na cobertura O 14 Que é o Hector Hector mais uma vez Chegou cortando A bola é da equipe Do União Chegou no lance bom Agora pouco também O União viu cara Dando troco O jogo é igual É igual É o jogo bastante equilibrado Aí a galera sempre ligada conosco Vai acompanhando a gente Isso aumentou o joinha aqui viu Aumentou o joinha aqui pra gente Vamos lá galera Vamos aumentar o joinha Cadê a torcida do União? Cadê a torcida do Verdão do Norte? Cadê a torcida dos Bacabalenses? A torcida do Halloween? Cadê a torcida do Pedro Igor? É o jogo tá O time O time dos Bacabalenses vão perdendo Vão perdendo em casa hein? Cadê a sua torcida pro Verdão? Aí vem de novo a equipe do União Tá gostando do jogo União Richard Aí ele caiu O que ele tá marcando falta? Aí o árbitro Que é o Alisson Fernando Tá marcando lá uma falta nesse lance Aí no meio do campo A favor da equipe de branco A equipe do União Patrícia Teles Educação É sua bandeira Gás de esperança Rapidez e segurança E também nós temos apoio De Big Loja A loja Do Crediário Fácil Três minutos Segundo tempo Dois a um O Richard diz que esse jogo promete E você? Será que esse jogo promete mesmo? Ou não? Fique na torcida Temos Bacabalense em campo Eles continuam em campo aí Tanto o Pedro Igor Quanto o Halloween Eles estão em campo E você fica aí Acompanhando a gente Acompanhando a gente Muito obrigado Pelo carinho Alô Professor Plinho Professor Plinho tá acompanhando a gente Cara Tá acompanhando a nossa transmissão Obrigado pelo Pela audiência Obrigado pelo carinho Aí quatro minutos Né? Quatro minutos Tem uma falta pro União Tá gostando do jogo União Richard Ele tá vencendo Tá indo pra cima, né? Vencendo e tá indo pra cima E com a bola Como eu sempre tô fazendo As observações no No comentário O União Ele não chega Dando chutão Com bola espirrada Não Ele coloca a bola no chão Vem com o meio do campo Bem entrosado Vem tocando Consciente E chega com perigo E as vezes que teve A oportunidade Não desperdiçou E fez os gols Quero mandar um abraço aí Pro meu amigo Jean Lá da Personalize Bacabal Onde você pode adquirir Canecas personalizadas Chaveiros Sandálias Enfim A Personalize Bacabal Fica na rua Maranhão Sobrinho Número 1513A No centro de Bacabal Então aproveite aí Pra você Dar aquele presentão Pra quem você gosta Pra quem você ama Olha só Falta mais 30 inscritos Pra gente fechar A casa de 10 mil Olha a chegada O chute Encaixa o goleirão Jonathan Mais uma vez Olha só O chute forte Lá do jogador Jean Mineiro Lá do outro lado Mas o goleirão Tava nela O goleirão Tava nela O jogo promete Richard 5 minutos Só tá com 5 minutos E você Vai deixando O joinha pra gente Vai também ajudando Compartilhar aqui Pra gente chegar Na casa de 10 mil inscritos Alfredo Mendes Estou acompanhando o jogo Aqui de Rio Verde e Goiás 4x2 Verdão do Norte Tá aí Alfredo Mendes Diz que vai dar 4x2 Tá 2x1 Tá bastante otimista Olha a gente Continua paralisado lá O Maranhense né Ou já retornou Que vergonha Continua paralisado O Maranhense Por conta de ambulância Por conta de ambulância No campo O jogo importante Entre a equipe do Maranhão E a equipe do Imperatriz Eu hein Tô fora dessa aí meu filho Tem bola parada Pra equipe do União Lá vem lançamento Pra dentro da área Cai cortando lá O zagueirão Gustavo Costa Mais uma E ele levanta o braço Porque ele disse que Tá protestando lá Contra o arbitragem Marcou uma falta dele lá né Do Gustavo lá O Robinho também Fica por ali E você pode ir ajudando A gente aqui Na votação viu Vai ajudando Vai ajudando Vai ajudando Vai ajudando Vai ajudando Pra gente chegar na casa De 10 mil Só falta 30 inscritos 9.970 Pessoal pode seguir a gente Também no Instagram Coloca o Instagram No endereço aí No chat Arroba Instagram TVCBS Coloca aí também No Instagram Que é pra galera também Acompanhar a gente lá No Instagram E ajudar a nossa transmissão Hein? O Maranhense voltou Continua 0x0 por lá No Carioca 2x0 por Flamengo Era pra estar 3x0 Mais um gol foi anulado né Continua 2x0 Lá por Flamengo Contra o Nova Iguaçu 6 minutos Segundo tempo União Aí fazendo bonito Fora de casa Vencendo por 2x1 O Verdão do Norte Mas a torcida tá confiante Tá lá em ambulância Tá lá em ambulância Lá no canto lá Ambulância lá toda É branco Lá vem a batida Ainda caiu atrás do gol Chute perigoso Chute que assusta Rixa É mais uma vez Rapaz Eu acho que tá mais propício O time do União Fazer 3x1 Do que o empate Do time do Tocantinópolis Porque ele vem muito inteiro Vem muito consciente Em busca dessa vitória E pra gente concluir aqui Em relação Tamo terminando aí O campeonato gaúcho Tá 0x0 Já tá no acréscimo Fortaleza e Ceará Também tá no acréscimo Finalzinho de jogo Criciúma vencendo Por 2x1 E o time do Tocantinópolis Vem em busca aí do empate Muito bem Vim ali com o jogador Camisa do Rio 7 Que era o Gustavo Santos Olha Entrou camisa 18 Renatinho Na equipe do Vedão Eu só queria saber Do lugar de quem foi Vamos ver se consegue identificar Acho que foi do lugar Do Halloween né Ou não Eu acho que foi do lugar Olha a chegada Batida A bola subiu Acho que foi do lugar Do Halloween Se vai olhar aí Se o Halloween Não tá em campo Eu acho que foi do lugar Do Halloween E entrou ali O Renatinho Camisa 18 Richa Você vai olhando aí Né O Halloween não tá em campo não Vamos corrigir Os Halloween Que foram camisa 18 O Renatinho entrou No lugar do Halloween Eu não olhei o Halloween Nesse segundo tempo Agora não Mas vamos já já Identificar pra você aqui Por enquanto 2x1 8 minutos só Tem muita bola Pra frente Tá aí o Verdão do Norte A torcida Com as faixas no alambrado Verdão do Norte Vai perdendo em casa hein Esse time enjoado Porque esse time aí Do Verdão Do União Ele vem inficto Meu amigo Vem inficto Alô pro meu amigo Que deri Tá aí o Ruti Tem muitos amigos Gente tá aí ó TV CBS Instagram Cleiton Sousa Os campeonatos maranhenses Tocantinenses Na minha opinião É muito pouco Tem muita pouca ajuda Do poder público Tá dizendo aqui O telespectador Tá acompanhando Olha aí como o Halloween Não tá em campo Então o Renatinho Entrou exatamente Na minha opinião Que ele tô vendo O lugar do Halloween Né Que deixou o campo O jogador Camila número 10 Vai já chegar a casa De 10 minutos O jogador É do União Tá ali No atendimento Ali Pegou uma pancada Na cabeça Colocando uma água Penta nele ali E o jogo Tá parado Aqui nós temos o apoio De Prínio Oliveira O homem Vem aí Meu amigo Olha Gás de esperança Alô Dona de casa O Botijão Açú É o seu É o da dona de casa É gás de esperança Rapidez e segurança Big loja Loja do Criário Fácil Agromáquina Existiu Produto de Força Teteo Turismo Agência no Caipirão E Patrícia Teles Educação É sua bandeira E tá saindo agora O Caio Felipe Tá saindo o Caio Felipe Tá saindo o Pedro Igor Né Tá entrando Alifran Camisa número 20 O Bidele saiu O Bidele saiu E Pedro Igor Bidele saiu Não foi o Caio Felipe não Pedro Bidele e Pedro Igor Entrou aí O jogador Camisa número 20 E não sei qual foi o outro Alifran entrou Né Olha aí o Caio Felipe aí Quem saiu foi o Bidele Jogo tá 2x1 Pro time visitante Pro time de branco Pro time do União Lá vem o Verdão Tentando combuscar Com o Daniel Barros Ali pelo meio Levanta a cabeça Lá o baixinho Daniel Barros Bastante rodado Bastante curtido Esse que você vê O Camisa Tocando a bola É o Alifran Esticou ali do outro lado Pro Sanderson Aí o Anderson Fica marcado Aí o Gustavo Santos Consegue ficar ali no lance Esticou um pouquinho Mais na frente Pro Sanderson Que chega Faz o cruzamento Pra ver Pra de área Cabeçada O Anderson Ele tá em campo Sempre que ele entra Gente aqui conosco Do campeonato Só tem um título O Verdão O Verdão Tem seis títulos E vai buscando aí O Tetra Lá vem de novo o Verdão Lá vem o cruzamento Pra dentro do gol De novo o Pedro Henrique O zagueirão Lá o número três Corta Aí outra vez aí O jogador Caminho número 20 O Alifran O lance era bom Pro Caio Felipe Chegou no bloqueio Aí o jogador É... Jaycon Lopes E a bola vai de novo Pro escanteio Mais um escanteio Vai ser cobrado agora Vamos lá Pra cobrança Do escanteio Caio Felipe na bola Tá aí o jogador Caminho número seis A bola levantada Lá no segundo Pau de cabeça Pra fora Treze minutos União vai vencendo Vai vencendo Fora de casa Já retornou O Lomar Não é isso O Flamengo vai ganhando Pro dois Pro dois a zero Do Dove Iguaçu Mais uma vez aqui Obrigado aí O nosso amigo Plinho Oliveira O homem vem aí Meu amigo Plinho Oliveira O homem vem aí Vai aparecer aí Na tela aí A logomarca Do Plinho Oliveira Professor contador Incentivador De esporte Amador Tá aí na tela Plinho Oliveira Soba cabalense De coração Não é isso É Soba cabalense De coração Tá aí Marca do homem na tela O jogo tá aí Quatorze minutos Rixa Dois a um Alô O Tetel tá lá no sítio Alô Fernandão Na churrascaria Lucas Coelho Fala que segunda-feira Eu pago o Rubens Tá aí O Lucas Coelho aqui Tá fazendo negócio aqui Pelo chat A galera que faz negócio Pelo chat Faz aposta A torcida se movimenta muito Viu Rixa Olha só Falta trinta inscritos Pra fechar dez mil Ô Lucas Coelho Compartilha o link aí Pra chegar A gente chegar A dez mil Toma o tempo do jogo Só falta trinta Lá vem a cobrança Pra dentro da área De novo a defesa Começa a cortar por ali Bota a pressão A equipe do Verdão do Norte Sai no chutão A zaga da equipe do União Caiu no meio Com o Daniel Barros Tá aí o baixinho Carequinha Camilo oito Olha lá Vem de novo a enfiada de bola O lance é bom pro Emerson Era ali pro Emerson Bilal? Não Era o Renatinho, né? Ele mesmo? O Renatinho? Isso O Renatinho por ali Aí a defesa conseguiu limpar o lance Ele tá marcando o quê? Tá marcando falta em cima Do jogador do Verdão Tem falta em cima do Renatinho Aí nesse lance aí, ó Nesse lance aí Foi puxado, né, cara? Deram ali uma Um piscão por trás ali Tem falta pro Verdão E a falta boa Tem dois jogadores aí O sete que é o Gustavo Santos E o seis que é o Caio Felipe Vamos ver como vai ser essa cobrança Dessa bola pra dentro da área Caio Felipe de novo na bola parada A torcida fica aí na expectativa Você vê a imagem aí do torcedor na expectativa Mais uma vez o lance aí é bom Pra equipe do Verdão Quinze minutos, segundo tempo Lá vem a batida Cai, tranquilo Luiz Victor E faz a defesa Olha, a bola foi pra dentro da área, né? O goleirão tava absolutamente Cachão Tranquilamente fazendo a defesa Cacha e esperança Rapidez e segurança Olha, você quer viajar pra São Paulo Pro Rio de Janeiro É, pro Tocantins Pro Goiás Pra onde você quer viajar, meu amigo? Agência do Caipirão Do Teoturismo Ali no Caipirão Alô, Teoturismo Tá acompanhando o jogo Alô, Bismarck O Bismarck sumiu Tá por onde, Bismarck? Tá em Brasília Bismarck sempre participa conosco Aqui no chat Mas tá sumido o Bismarck, hein? Tá sumido o Bismarck aqui, cara Gol do Verdão Antes do 20 minutos Tá aqui, ó O Cleiton Souza Vamos que ganhou o brinde Ô Cleiton Sexta-feira Seu brinde tá chegando aí, Cleiton Aí Em Guaraí No Tocantins Aí mais um lance ali parado O jogador vai Tem mudança ali Ih, ô Richa Mas vai ter mudança Na equipe do União Mas que é o Zequiel O Zequiel que vai sair O Zequiel Camisa número 7 Vamos ver quem vai entrar Na equipe do União Vamos ver quem que vai Acompanhar aí Quem vai sair É o Zequiel É o Zequiel O camisa 7 Tá saindo Mas ele tá até com dificuldade De andar Tá aí o jogador Camisa número 7 Ezequiel tá saindo Chega lá o camisa 8 Pra ajudar ele O Matheus Moreira Aí o Matheus Moreira Ajudando ele lá Na saída do Ezequiel O jogador Camisa número 7 17 minutos Cozinhar o galo É bom demais Esse horário, meu amigo Com 2x1, fora de casa Claro que é um pra cá Perigoso Mas esse time do União Esse time de Araguaína Vem invicto na competição Quem sabe pode até Ser campeão invicto Mas a galera tá acreditando No Verdão Tá torcendo pro Verdão Tá aí saindo ele E tá entrando aí Um jogador Já já a gente vai Identificar pra você É o Flanque É o Flanque Flanque Martins Flanque Martins 18 no campo No lugar do Ezequiel Com a camisa 7 Flanque Martins Tá aí com a minha 18 Aí você vê O Renatinho Renatinho que entra No lugar do Halloween Tá aí o jogador Com a camisa 18 Aqui do Verdão Lança é bom Aí pro Elifran Mais uma vez Por ali da bola Tem lá dentro O Anderson Elifran carrega A marcação Chega em cima dele Abriu bem do lado Pro Gustavo Soto Lá vem a batida Passou Feito ali uma Tirando o tinta Meu amigo O goleirão se assustou No chute forte Se essa bola Vai pra dentro Ela ia pro fundo Da rede Uma bola bem trabalhada O time agora do Tocantinense Tocantinópolis Buscando aí O empate E segurou muito Aqui na ponta Mas acabou achando O seu companheiro Ali no meio Próximo da Na entrada da grande área Ele bateu cruzado Uma bola Muito difícil Sorte do União Que essa bola Não foi pro endereço Que esse não Era gol O Lucas Coelho Tá enrolado lá Com o Tissopa Ô Lucas Coelho Tá se enrolando aí Com o Tissopa Lucas Coelho Deixa de gracinha Olha cara Um lance perigoso Valeu Lucas Coelho Aqui tá Que rapaz O Lucas Coelho Tem cada um Essas pegadinhas aí Pede pro pessoal Compartilhar aí Viu Passa pro Tissopa aí Viu É Lucas Coelho Pra ele compartilhar Adriana Reis Atrás de Paraná Um em cima do Maringá Adriana Reis Tá aqui participando A galera participa muito Viu Do nosso chat Isso é muito bom Tem lance pro União 18 minutos O Verdão do Norte Vai perdendo em casa Galera Você tá torcendo pro Verdão Vai perdendo em casa Vai perdendo pro time invicto Esse time é embaçado Que é a União Imperatriz faz 1x0 Segundo o Richa Campeonato Maranhense Depois da paralisação Né cara Que vergonha Era pra ter terminado O jogo lá Era pra ter terminado O jogo do Maranhão Imperatriz Conta Conta aí Vai já terminar lá Mas era pra ter terminado Muito tempo Tem mais de 25 minutos De paralisação O jogo lá Do Imperatriz Por enquanto aqui Só vai chegar na casa De 20 minutos Continua 2x1 Pra equipe do União União Atlético Clube Vencendo o Verdão Vencendo E fora de casa Aí o Robinho Deixa atrás Com Caio Felipe Daniel Barros Mais atrás Perto do Jonathan Aí do Daniel Barros Vira lá do outro lado Lá pro jogador Que é o Sanderson Aliás Não olha pro Gustavo Costa Ele agora Enfiado ali Pro Sanderson Fica atento Pra passar entre dois Não consegue Mas o lance Tá parado Tá parado Pra equipe do Verdão Cada minuto Que passa Começa a ficar dramático Pra equipe do Pra equipe do Verdão Do Norte O lance já cobrado Elifran Recebe aí no meio Toca curto Gustavo toca mais atrás Deixa de novo Com Elifran Marcação em cima Nele Chega dele Consegue o Renatinho Um lance bom Mais um drible o Renatinho Abriu bem pro Gustavo Santos Do outro lado O Sanderson Pra apoiar Vê se ele consegue chegar Pra evitar a saída Sanderson Chegou Chegou caindo Mas ainda conduz A malvadona por ali Ainda ele Marcação pesada Em cima dele E o lance é do União Tem pressa o União Tá vencendo pro 2x1 E tem pressa Richard É Quer chegar em casa Com um placar ainda mais Ampliado Um placar bem mais tranquilo Apesar que com esse placar O empate vai favorecer O time do União Pra conquista do P campeonato Já que foi campeão Em 1994 Então o União Não quer deixar Essa oportunidade Escapar E também do outro lado O time do Tocantinoves Começou ali Se aproximar um pouco Começou a tocar E cadenciar um pouquinho Mais o jogo É claro Porque com a aposta de bola A possibilidade de fazer o gol É bem maior E vem emoção Eu acho que vai sair mais gol Vamos lá Porque só estamos com 21 minutos Lá vem o União Vinha Desarmado aí pelo Robinho Capitão do time Jogador número 4 Olha E o Tem um telespectador Dizendo que acertou O placar do jogo Ele botou Diz que botou 2x1 Deixa eu ver Adriano Reis Lembra Que no começo do jogo Eu botei 2x1 pro União Tá ele aqui ó Botou 2x1 pro União Vamos lá Cleiton Souza Sempre conosco Tem falta Tem falta ali pra quem? Jogador da equipe do Verdão né Tem falta ali Parece que é pro Robinho Se eu não tiver enganado O jogador capitão número 4 Robinho Ali pra falta Em cima lá Do jogador camisa 11 Que é o Arango Da equipe do União 21 minutos Jogador do União Tô no aquecimento Nesse lance aí ó Deu um raspa Você viu no repreio aí Que ele pegou bem o Arango Meu amigo Falta bem marcada É uma falta frontal Ali quase na entrada da Meia Lua Próximo ali A linha da Meia Lua Ixa lance perigoso O Bruno Moraes Que é um do destaque do time Também fica por ali Chega lá também O camisa 14 O Epton Urengo Vamos acompanhar esse jogão Aqui nós temos o apoio Pro Verdão Que joga em casa Não vamos ver outra vez Uma batida Ela caiu fora Se cai dentro Tchau filho Se ela cai dentro Não dava pro Jonathan E é Richa Rapaz Que cobrança bem feita Uma falta Naquela posição Borromil É muito confusa Pro goleiro Porque ali dá Pro quem é canhoto Pra quem é destro Pode ser uma bola cruzada Pode ser uma jogada ensaiada Então é uma falta Muito perigosa E demonstrou né No lance Foi uma cobrança bem feita Faltou pouco Saiu o empate do time Do Tocantinópolis Um abraço aí A todos do Armazém Paraíba Brasil Esporte E era E também aí Pra todos aí Também da Personalize Bacabal Do meu amigo Jean Daqui a pouquinho também Estaremos aí Deliciando uma pizza Borromil Aí da Da favorita Ah favorita Você que gosta de pizza Cachorro quente Hambúrguer Visite aí a Favorita na terra Do sol Olha com o Apolo Renatinho Deixa mais atrás Com o Caio Felipe No meio Aí pro Elfran Mais uma vez Ali com o Gustavo Santos A defesa de novo Afasta Bate pra frente Jogo perigoso Dois contra um Robinho Se atrapalhando ali Com o zagueirão Gustavo Ei Robinho Olha que lance Perigoso Mais uma vez A defesa Olha só Olha só O Bruno Moraes Logo no pé de quem Do matador Richa Mais um lance A defesa de novo Batendo cabeça Richa Do Tocantinópolis Rapaz Ficou totalmente Confuso ali A marcação Dois jogadores Em cima do atacante Do time do União Não souberam Saber A marcação Definir quem ia primeiro Quem ficava na sobra E acabou sobrando Pro atacante Do time do União Que quase Faz o gol Numa bola cruzada Quase 24 minutos Continua 2x1 O Elfran No meio Aí você vê de novo O zagueirão Gustavo Gustavo Costa Gustavo Costa Tá aqui meio Meio pesaroso Fez um gol contra Numa bola que foi cortar Cortou pro fundo do gol Outra vez com o Daniel Barros Ciclarela e chuta Não disse Ciclarela e chuta Só que chutou Desequilibrado De longe Sem perigo Pro goleirão Luiz Victor O tempo vai passando O tempo vai passando É a galera conosco aqui Adriana Reis Um 10 amigo meu Já Já na transmissão Depois que compartilhei O link Valeu meu amigo 3x0 Flamengo É time pequeno O Vasco fica ali Zantinho pequeno Aí o Flamengo Dá só na orelha Vai jogar com Bangu rapaz Vai jogar com Madureira Com a Larinha Vai jogar com nós Nós criamos o Vasco Aí o Vasco ia tomar Uma goleada Ia tomar uma goleada Fé até bem mesmo Pra não tomar uma goleada O Vasco É pra não fazer mais feio Aí que amanhã O Flamengo Domingo mesmo Era muito álcool Comemorando essa vitória Do uma goleada Aí o Alifran de novo Bola pra frente Pro Renatinho Quem sabe agora É pro Vanderson Tá aí o Vanderson Dentro da área Ainda ele insiste Melhor para a defesa Da equipe do União Aí você vê com Matheus Moreira Cortando de qualquer maneira E botando pra frente Outra vez o Robinho Robinho e o Gustavo Não pode se atrapalhar aí Se atrapalhar aí Toma o terceiro 26 minutos E a galera conosco A audiência vai aumentando Adriano Reis Valeu Adriano Olha ele compartilhou o link A audiência vai aumentando aqui Aumenta também o joinha Só falta 30 inscritos Pra chegar a 10 mil galera 30 inscritos O Vasco fez o certo Pra não passar vergonha É verdade Cleiton Eu que sou vascaíno aqui Foi bom demais Ter perdido logo Né Pro Nova Iguaçu Nova Iguaçu Botou o Vasco na roda Cara Eu assisti o último jogo Botou o Vasco na roda Nova Iguaçu E agora tá tomando Uma rebanada do Flamengo No pé da oreira Pra aprender a respeitar os grandes Né Coisa que o Vasco Não sabe fazer Aí vem de novo o Verdão Gustavo Santos Deixa no meio Com Elifran Tá passando aqui O Caio Felipe Recebe Bota na frente Buscando aí o Renatinho Marcação em cima dele Ainda é Renatinho Conduz ali a malvada Deixa mais atrás de novo Com o Caio Felipe Marcação chega sempre dura União Toca no meio de novo Pra quem? Pro Elifran Do outro lado Quem chega pra apoiar O zagueirão Gustavo Lá vem ele O Gustavo Costa Fica com a malvada Levanta a cabeça Bate pra frente Chega outra vez O Pedro Henrique No pé da viagem Chuta a bola Chuta o jogador Mas tá valendo o lance Tá valendo o lance Aí o Emerson Bilal Chegou chutando Travado 27 minutos Começa a ficar o drama Começa a ficar o drama Pra equipe do Verdão Tá empatado o jogo Do Maranhense Mach E Imperatriz 1x1 Lá vem bola Pra equipe do Verdão Bola pra área Vamos ver agora O que acontece Cada minuto que passa Vamos já chegar Na casa de 30 minutos Volta a pressão A equipe do Verdão Do Norte Lá vem a cobrança De escanteio O Verdão quer pelo menos Empate Pra não fazer feio Diante da torcida Porque se ele for pra lá O empate Nesse placar aí O empate é Da equipe do União Né Fica aberto Mas não joga pro empate Né Fica jogando pro empate Lá vem a cobrança De escanteio Vem no primeiro pau De novo Corta lá o Felipe Prado Mete Ela infrando a bola De novo Lá aí Pra frente E de novo A defesa consegue cortar Aí o Verdão insiste Só não pode tomar o gol De contra-ataque Só não pode tomar Essa bola aí no meio Porque se tomar já era Caiu o Felipe Já tá no meio Outra bola esticada De novo a rebate A defesa O jogo ficou feio Né Nesse bate é rebate Pra lá e pra cá Olha só Aí o Jaycon Fez essa lambança aí Aí lá o Anderson Olha perigoso O Anderson Ganha escanteio O jogo fica quente Chegando na casa Uns 30 minutos Richard É emoção É emoção É claro né Que o time do Tocantinop Quer esse empate Não quer sair De casa Com a derrota Até porque No jogo de volta Vai ser difícil Porque a União Tá demonstrando Toda essa pressão Toda essa habilidade aí Em busca do título E lá vai ser mais difícil Pro Tocantinop Escanteio Próxima transmissão A galera quer brinde Vamos sortear brinde No próximo jogo Próximo jogo tem brinde Olha lá vai Vamos lá Lá vem bola pra dentro da área Foi muito curta ali A cobrança no primeiro pau Fica no balãozinho Lance perigoso A bola tá viva Gustavo chuta grama Chuta até Na trave Tocou na trave E o goleirão Botou pra fora Foi o goleiro né Não tocou na trave não Olha só o chute do Gustavo Não Aí do Do Renatinho E ela pegou na trave Foi trave Goleiro meu amigo Tem novo escanteio Bota pressão Vamos já chegar na casa De 30 minutos Lá vem lance perigoso Richa Vamos ver É o Verdão do Norte Não quer perder em casa De novo outra cobrança curta Outra vez da bola Agora vai saindo Agora pra arremesso Tem pressa aí o Gandula Tem pressa lá o Gandula Jogando lá Aliás Acaba lá do Tocantino A torcida Não tá gostando Desse resultado De novo o Gustavo Santos Um guerreiro ali Pelo meio mesmo Jogando Rasga de novo a defesa Mete pra lateral 30 minutos No próximo jogo Vai ter brinde galera No próximo jogo Elia Silva Adriano Reis Quer ganhar brinde No próximo jogo É sábado que vem Vai ter brinde aqui na nossa transmissão Aí mais uma vez Arremesso Pra equipe do Verdão do Norte 30 minutos Segundo tempo Começa Vai ficar dramático Pra equipe do Verdão Que vai perdendo em casa Aí fica Tentando tocar a bola por ali Não deu pra ver lá Se que era O Robinho não E agora Lá vem ele Isso é perigoso É o Jean Pereira Jogador Camisa No número 9 Se chegasse a bola Pra fazer mais um Quem sabe agora Quem sabe agora Pegou mal Ainda a bola tá viva Pode sair Tá valendo mais nada Que ele marcou Marcou impedimento Tá marcando impedimento No lance Olha só Cara Como tá O Tocantinópolis Ele tem Ele sabe que 1x0 É o 2x1 Pra cá perigoso Mas ele tem um jogo de volta Agora se ele toma 3 aqui Pra tirar lá Comprir O time tá todo pra frente Qual o Jair de Nascimento Cadê o treinador Jair de Nascimento Aí de novo com o Renatinho Carrega pelo bem Marcação em cima dele Abre lá do outro lado Pro apoio Do jogador Camisa 22 Que tá lá no jogo É o Massinho Aí o Massinho Volta atrás de novo aqui Com o Elifran No meio Daniel Barros também Vem pra ajudar Encosta Dá uma pisada na bola Abre de novo com o Caio Felipe 31 minutos Começa a ficar dramático Pro Verdão Ainda cai o Felipe Chega aqui a marcação Em cima dele Toca curto de novo Aí outra vez Recebe aí O Gustavo Santos Tenta levar ali Da diagonal Mas não consegue A marcação Chega Chega cortando Chega arrasando E jogo Começa a ficar dramático 31 minutos Esse período de tempo É um dos períodos Que dá mais problema Quando o time Tá querendo pressionar Porque ele Vai com muita força Pra o ataque Deixa a defesinha aberta E Como eu já falei O time do União Tá mais propício A fazer 3 a 1 Porque o Tocantinox Tá indo muito atrapalhar Tá indo muito confuso E terminou No campeonato maranhense Terminou 1 a 1 O Lucas Coelho O Lucas Coelho Pega pra galera aí Compartilhar A nossa transmissão Curtir o nosso link Aí o Lucas Coelho Mandando um alô Pro Doriel Pancada Já estamos quase com 100 likes Aqui meu amigo Aliás Sem tela espectador É só a galera chegar Compartilhar o link Que ajuda aqui A nossa transmissão Aqui nós temos o apoio De Patrícia Teles Educação Sua bandeira Teteo Turismo Agência ali no Caipirão Gás Esperança Rapidez e Segurança Big Loja Loja do Criário Fácil Agromáquinas Estil Pronto de Força E Prínio Oliveira O homem vem aí Meu amigo O homem vem Professor contador Incentivador do esporte Amador é Prínio Oliveira 32 minutos Jogador do goleirão Fica caído lá O Lucas Victor Fazendo aquela cera Né O velho empurrão Mas ele faz a cera Aquela também toma uma água O tempo vai passando E o Tocantinoplo O Verdão do Norte Vai perdendo Perdendo em casa Para decidir No próximo sábado Fora de casa Foi nesse lance aí Foi nesse lance lá Que o goleirão sentiu Vamos ver Mais uma bola No replay Olha só Aliás Não está até no replay não Está o lance normal mesmo Era o replay Mais uma vez A bola lançada para dentro E o goleirão Fazendo aquela pulse lá Que é o Lucas Victor 33 Tem muito jogo ainda Dá para o Verdão Buscar o empate Richard Dá para o Verdão Buscar o empate Os dois bacabalhantes Já saíram Se você ver que está só lá atrás Lá o Caio Felipe Daniel Bal Parece que já está sentindo Também ali né Daniel Bal Jogador caminho número 8 Parece que já está sentindo Também Ali no meio Vamos para o jogo O Verdão vai perdendo galera O Verdão vai perdendo Pedro Gomes Final de jogo Maranhão e Pratriz Também um Vergonha para ter terminado Muito tempo esse jogo lá E a galera está conosco Você que está assistindo O jogo do Pratriz E Maranhão Vem para cá agora A TV CBS está ao vivo Mais um lance parado Mais uma falta em cima Lá do Jean Pereira Que é bom jogador Esse camisa 9 Do Linhão Viu Viu Richard Esse camisa 9 Ele e esse Bruno Moraes Infernizando muito A defesa aí da equipe Do Tocantinópolis Mais uma bola alçada Para a área Olha se não dá Segurando ali Fizeram uma falta Lá de ataque Está marcada lá Já a favor da equipe Do Verdão Abriu para frente Lá para o Massinho Massinho bate para frente Buscando aqui quem O Emerson Bilal Matar no peito O Emerson Bilal É o jogador que fica O jogo todo né Primeiro tempo Segundo tempo Lá vem de novo Ela tentou fazer ali Uma jogada ensaiada Mas o Pedro Henrique Chegou Acabou com a festa Zagueirão Camisa número 3 Outra vez com o Robinho Deixa de novo com o Caio Felipe No meio Daniel Barros Incansável Tem do lado lá quem? O zagueirão Gustavo Costa Está aí o zagueirão Número 3 De novo com o Daniel Barros 34 minutos Cada minuto que passa Dramático para o Verdão do Norte Para os jogadores Bacabalense Pedro Igor O Halloween Está aí o dia Outra de novo O Elifran Abriu do outro lado Com o Marcinho Volta de novo Com o Elifran Tem o Daniel Barros Recebe aqui E você O que que acha Quem vai vencer Na enquete Estava valendo Tocantiloma Quem está vencendo É a União Vencendo fora de casa Esse resultado É um resultado É um resultado apertado Mas é bom Para a equipe do União Porque vai decidir Em casa no próximo sábado Voltando de novo Ali com o jogador de defesa Abre aqui outra vez Com o jogador Robinho Capitão do time Zagueirão número 4 Que está no meio Já do jogo Do outro lado Para o Gustavo Costa Outra vez lá Com o Marcinho Não O Daniel Barros Está já do lado lá O Daniel Barros Aí outra vez Com o Daniel Barros Tenta buscar o lance Uma infiltração O Anderson Marcação chega em cima dele Chegou cortando De qualquer maneira Da defesa Ele está marcando arremesso Para a equipe do Vedão Trinta e cinco minutos Richardson Agora é o coração Na chuteira né Mas aí tem o jogo É uma partida De cento e oitenta minutos Né Cento e oitenta minutos Primeiro noventa minutos Tem mais noventa No próximo sábado Mas só que o resultado Não é bom para o Vedão Perdendo em casa O Vedão do norte Vamos lá Bilal Vamos ver se o Bilal Consegue uma penetração Vamos lá Bilal Lá vem Para quem? Para fora E o goleirão Lucas Vitor só acompanhou Já começa a bater O desespero Trinta e seis minutos Segundo tempo Para cá dois a um O União Não está dando sinais Que está morto Que não está cansado Da defesa Está complicado né Está difícil aí Para o Tocantinopolis O tempo está passando Aí vem aquela questão Né O relógio está contra O time do Tocantinopolis Mas você pode observar A favorita A favorita né Que está conosco aí Nessa transmissão Hoje ao vivo Aqui Mandar um abraço A todos aí Na favorita Pizzaria da Terra do Sol Muito bem Trinta e sete minutos E aqui nós temos o apoio De Prínio Oliveira O homem vem aí Big loja Loja do Crediário Fácil Gás Esperança Rapidez Segurança Tem até o turismo Agência no Caipirão Você quer viajar Para o Rio de Janeiro Para São Paulo Para Goiânia Para Mato Grosso Para Campinas É com até o turismo Agência no Caipirão Também temos o apoio De Patrícia Teles Educação É sua bandeira Lá vem de novo O Verdão do Norte Ali com o jogador Que era o Massinho Chega lá o Matias É o Matheus Moreira Não quer brincadeira Explode a bola Em cima do jogador E aí fica o lance Para a equipe do União Fazer a cobrança Do arremesso Trinta e sete minutos Quase trinta e oito Galera aumenta o joinha Para a gente aí Aumenta o joinha O de Sondrade Abraço para o Tony Rony Quem mais? Romênia Tony Romênia É Taquinho E Nina Todos Assando aqui Uma carninha Torcendo para o Tocantinop Assando uma carninha Meu amigo Coisa boa Hoje é sábado Amanhã é domingo Né? A galera curtindo Curtindo bem Já que quinta-feira E sexta-feira Não pode ir Então sábado E amanhã A galera pode tomar A vontade Tem bola boa Macio na cobrança Trinta e oito minutos O Verdão do Norte Vai perdendo em casa Richardson Todo mundo no aquecimento ali Você vai vendo Na imagem O Verdão do Norte Trinta e oito minutos Cada minuto que passa É dramático Pro Verdão Lá vem mais uma bola Pra dentro da área Uma bola em escanteio Massinho nela Jogador Camisa vinte e dois Vem no primeiro Segundo pau Vem aberta demais A cabeçada Ela cai atrás ali Do gol Sem perigo E o resultado Tá conseguindo Tá conseguindo colocar a bola No gramado Colocar o ataque Com mais facilidade Tá bem complicado Mesmo Parece que o União Tá jogando em casa Sabe cadenciar Sabe fazer ceira Sabe catimbar Tá parecendo Aquele time argentino Aquele time pirrento Tá sabendo usar o regulamento Sabe que tem um jogo de volta E com o placar de dois a um Vai jogar pelo empate E tudo indica que ele pode ser O novo campeão Tocantinense Muito bem Tem bola parada Pra equipe do União Trinta e nove minutos Alô galera do Tocantin Do Tocantinópolis O Verdão do Norte Aí você vê o Anderson Camisa de nove por ali Também ficou sumido A zaga do União Ela neutralizou o Pedro Igor E vai também deixando sumido O Anderson Camisa de nove Também Entrou no lugar do Pedro Igor Não vai tendo por enquanto ali Um bom lance também Não vai tendo ali Um bom momento Daí ele vem buscar o lance Abre lá do outro lado Quarenta minutos Já arredondou o cronômetro Mais uma bola que chega Na cobertura lá O jogador de defesa Parece que é o Matheus O Matheus Moreira Tocando ali Próxima linha lateral E assim o União Vai gastando tempo E vai vencendo Vai vencendo com muito método Vai vencendo pro dois a um Mas ainda tem mais No próximo jogo Quem sabe o Tocantinópolis Possa dar o troco Lá na casa do adversário Lá em Araguaína No próximo sábado Estaremos na conexão Com a TV Esporte Mais A galera do senhor Ademar Costa Orleã Tavares Essa galera toda A equipe aí da Esporte Mais Obrigado pela parceria Pelo apoio Show de imagens aí da TV Aí outra vez O Elifran Deixando mais atrás Com quem? Com o Robinho? É ele mesmo Bate lá do outro lado Bateu errado Parece que o Robinho também Tá começando a errar Aí o Elifran fica por ali O que que o Juiz tá marcando? Achando lá que o Arango Tá marcando o que? Pegou bola a mão E vai pintar um cartão ali Ó É a reclamação Porque ele se batou no peito Ele se batou na mão Ele fica reclamando lá Que é o Luiz É o Luiz Carlos Prima O treinador Da equipe do União Tomou um cartãozinho aí Do árbitro Ele que é O Alisson Fernando Ele é da capital Aliás a arbitragem O quarteto aí É todo da capital Todo da capital Tá saindo gente Saiu lá o Gustavo hein Saiu o Gustavo Camila número 7 Gustavo Santo número 7 Entrou 17 Igor Saiu 7 Gustavo Santo Entrou Igor 17 No lugar do Gustavo Santos Portanto mais uma troca Na equipe do Verdão Tá aí o Daniel Barros Sozinho Tem liberdade pra avançar se quiser Não sabe se tem perna Pra caminhar Pra chegar Mais uma vez ele fica ali Toca curto no meio Aí pro Massinho Marcação pesada em cima dele Aliás o Elifran Abriu do outro lado Pra quem? Aí o Igor tava por ali Mais uma vez a defesa afasta Mas fica de novo Com a equipe do Do Verdão do Norte Buscando aqui o Emerson Bilal Tá aí o Emerson Bilal Sempre acionado Caiu Felipe Deixa mais atrás Aí pro Igor Que acabou de entrar Fez ali a jogada De novo a equipe do Verdão A bola não chega Não bate Rebate De novo fica no bloqueio E ela cai aqui pra quem? Pro perigoso Esse é o perigoso Lá vem ele Segura essa fera aí Esse é o Jean Jean Pereira Jogou do outro lado Ela vai caindo lá Pro Bruno Pro Bruno Moraes E aí ele Não tem pressa nenhuma Prende Sabe que O pra cá É a favor dele E aí ele Começou a liberar Ali um pouquinho Mais um pouco na frente Aí chegou atropelando Chegou fazendo a falta 42 minutos Parece que O resultado é esse mesmo Richard Ou pode ainda ter surpresa Vai ter essa cobrança De falta aí Digamos Perigosa Mas eu acho que O time do União Não vai alçar essa bola aí Com velocidade Pra grande área Vai tocar ali do lado Segurar essa bola no ataque Esperar o final do jogo Até porque Esse resultado Vai ser muito favorável Ao time do União Que vai jogar em casa Jogo de volta A torcida aí comemorando Você pode acompanhar Aí nas imagens A vibração da torcida do União Com essa grande vitória aí Contra o Tocantinopes Por 2 a 1 Abriu o placar Sofreu empate Mas conseguiu aí Fazer 2 a 1 43 minutos Mandar um abraço aí Mais uma vez A todos da Brasil Esportes E sempre acompanha aqui O canal Rota da Bola O Armazém Paraíba Sempre conosco A Personalize Bacabal Calçadeira São Luiz Mandar um abraço aí Pro meu amigo Raul Raul Terça-feira Eu acho que nós vamos Estar em campo Novamente aí Naquela pelada aí Vamos ver aí Quem faz mais gol O Raul aí Sempre tá participando Das peladas aí Conosco Das empresas Lá da Calçadeira São Luiz Mais uma vez ali Bora ficar lá Com o goleiro Anderson Aí de novo Fica lá com Cleiton Lopes Corta de novo A defesa da equipe Do União Esse é o cara Esse é o perigoso Olha como ele consegue aí Jean Jean Pereira Segura essa fera aí Lá vem ele Jean Pereira Acabou se precipitando Fez uma boa jogada individual Mas acabou se precipitando No lance Tá aí o Flamengo Venceu pro 3 a 0 Flamengo venceu O Nova Iguaçu 3 Ele pode até perder Pro 2 No próximo jogo E já é campeão Esse é o Igor Massinho Aí o Elfran Volta de novo aqui Com quem? Aí com o Caio Felipe 44 minutos Vai já subir a placa Emerson Bilal Tá aí o Bilal Outra vez do Bilal Marcação chega em cima dele Volta um pouquinho atrás Aí com o jogador Camisa número 18 Esse 18 é o Renatinho O 8 é o É Daniel Barros Tá aí o Gustavo Costa Volta atrás de novo Com o Robinho Sozinho aí o zagueirão Robinho A outra vez com o Daniel Barros Não, isso aí é o jogador Elfran aliás O Robinho tá mais atrás Elfran camisa número 20 Deu pra ver agora Volta de novo Enfinada de bola Fica ali no base de rebate Ainda com o jogador Camisa 19 O Anderson Também tá sumido o Anderson Por isso que ele tá saindo A bola não tá chegando nele Não tá chegando Assim como não chegou no primeiro tempo No Pedro Igor Também não tá chegando No segundo tempo no Anderson Que é o homem da área Tá aí o Renatinho Lançamento pra dentro da área E a defesa Afasta outra vez E aí ele para o lance com falta O Igor jogador 17 O árbitro marca aí O Alisson frutado E aí vai ter mudança Lá no time do Do União O Jean Pereira vai sair, né? O Jean acho que vai sair Esse aí é o camisa 18 Que tá no chão Esse 18 aí da equipe É o Frank Martins Ele entrou já no segundo tempo E tá saindo lá O Jean Pereira Camisa número 9 Tá saindo Do União Tá aí Aí o árbitro deu um pãozinho É o Jean Pereira Camisa número 9 Tá saindo nesse momento aí Próximo jogo Vai ter brinde, galera Próximo jogo Vai ter brinde Olha como a nossa audiência Aumentou aí Depois que terminou os jogos Todo mundo chegando Agora com a gente Pessoal, agora aumenta O joinha também O Bilal broxou Tá dizendo aqui O Adriano Reis O Adriano Reis Tá torcendo pro União Diz que o Bilal broxou Então pessoal, aumente aí O joinha Porque a audiência agora Aumentou, né Os nossos concorrentes Já saíram daí Já terminou vários jogos Que era concorrente nosso Aqui nós temos o apoio De Prínio Oliveira Souba Cabalense de Coração Também temos o apoio Aqui de Big Loja Lógico de Diário Fácil Gás Esperança Rapidez Segurança Tetel Turismo Alô Tetel Cadê o Fernandão Tetel? Tetel Turismo Agência do Caipirão Viagem pra São Paulo Rio de Janeiro Goiânia Brasília Mato Grosso Campina É com Tetel Turismo Agende a sua passagem Na agência do Caipirão E Patrícia Teles Educação É sua bandeira 47 minutos Nós vamos até 51 de novo 51 minutos de novo Ele deu 6 minutos no primeiro tempo Deu 6 agora no segundo tempo Mas ele deu mais 2 de acréscimo Ainda no primeiro tempo Então esse ele vai dar 2 de novo E aí o Verdão vai perdendo Caio Felipe deixa atrás Com o Robinho Outra vez Caio Felipe Vai já terminar o jogo Elifran Aí no meio Deixa atrás Com o Daniel Barros Estica um pouquinho Pro Massinho Tenta carregar o Massinho Tocando curto lá Pro Renatinho Marcação chega em cima dele Ainda levou na bola Esticou bem Pra quem sabe Ele manda seguir né Queria uma penalidade Mas ele manda seguir lá A falta foi em cima de quem? Do jogador 17 No caso do Igor né É É o Igor mesmo Era o Igor lá Que avançava pro outro lado O jogador 17 Falta em cima dele Queria o pênalti Mas o árbitro disse Que era lance normal Então segue o jogo 48 minutos Só tem 3 minutos aí Pra terminar o jogo O Verdão vai perdendo O Verdão vai perdendo E perdendo em casa Só que esse time É um time que vem invicto Né Só teve aí Nessa Passava eu tava olhando Retrospeito 3 empates Durante a competição aí No jogo de hoje Nós estamos transmitindo aqui Pela TVCBS Pelo canal Rota da Bola Mostra a força Do União Né Ele não chegou à toa Afinal Nenhum time chega À toa Em uma decisão De campeonato E o União tá mostrando Contra o tricampeão Né Hoje também tem que valorizar O Tocantinópolis Que chegou à final também Foi campeão consecutivo 3 vezes Mas O União Acho que tá mais ajustado Chegou mais confiante Mesmo jogando fora de casa A gente tava aqui Tendo uma leve torcida Pelo time do Tocantinópolis Devido os bacabalenses Que tão Usando a camisa Do Tocantinópolis O Haluim E o Pedro Igor Mas não tiveram a possibilidade De ajudar o time Já foram substituídos A bola não chegou no Pedro Assim como não tá chegando No Anderson Mas é porque o time A gente tem que dar Os créditos pro time do União Que soube neutralizar O meio do campo Soube cadenciar o jogo E lá vem o O time querendo empate Olha o lance Bom que caiu Ele tá marcando falta Ele marca uma falta boa Quem sabe Agora não apagado As luzes O Tocantinópolis Do Verdão do Norte Pode chegar ao gol Do empate Foi nessa arrancada Aí do Anderson Aliás Outra vez do Igor O Igor tentou avançar Ali Fazer uma penetração Num lance individual Pegaram ele por trás Tem falta boa pro Verdão Tem falta boa pro Verdão E a galera conosco O Pedro Gomes Primeiro jogo do campeonato cearense Fortaleza a zero Ceará a zero Vai já terminar o jogo Ele deu até 51 Estamos no minutinho final Vai já fechar Mas o Verdão tem uma Quem sabe a bola do jogo Pra empatar a partida O Pedro Igor Costa tem lá E tem aí também O 17 Que é o Igor Não deu pra ver outro lá O Emerson Bilal Também fica por ali A galera tá rindo Com o Bilal O Brochô A galera disse Com o Bilal O Brochô Próximo jogo É lá no Mirandão Tamo junto Adriano Reis Sábado que vem Adriano Reis Compartilha o link aí Lucas Coelho Compartilha o link E vamos pro último jogo Apesar da vitória De 2x1 É um placar de gols Um golzinho lá Do União Bota o time Na partida Na partida Não pode tomar o 3x1 Se empatar E fica melhor ainda Tem lá os dois jogadores ali E o outro lado Fica lá deitado Caso a bola bater nela Olha a estratégia lá Quem sabe a última bola do lance É a partida da barreira E ela vai cair aqui Pra arremesso Vamos Não evitou a saída E aí Acaba o jogo Fim de papo Fim de papo No Ribeirão O Tocantinopoli Cai diante da torcida Pro União Que vem Víctor 2 União 1 Tocantinopoli Richard É agora vamos saber O que O que irá acontecer Né no jogo de volta O primeiro jogo União Mostrou muito a sua força A sua competência Por que que tá em Víctor Por que chegou a grande final Por que é um time A altura Do campeonato Tocantinense Pra chegar a final E o Tocantinopoli Perder a possibilidade De ir pelo menos Com empate Ou com alguma vantagem E no jogo de volta Quem vai jogar Com a vantagem De um empate É a União Um jogo bem difícil Um jogo bem interessante E a gente já convida Todo mundo Vai ter brinde Aqui na transmissão A TVCBS Junto com o canal Rota da Bola Então corram Se inscrevendo Já vão deixando Comentário Que terá brinde Surpresa E vamos chegar A marca de 10 mil Na TVCBS Nessa transmissão Da grande final Do campeonato Tocantinense 2024 Talvez a gente Não chegar a 10 mil Hoje Tem um jogo Segunda-feira A gente pode chegar No jogo de segunda-feira E tá valendo Pro jogo de sábado Futsal Agradecer aqui Patrícia Teles Teoturismo Gás Esperança Agromácnas Steel Big Loja E Prinho Oliveira Patrocinando a gente Nesse jogo Muito obrigado Pelo carinho Olha Segunda-feira Tem mais jogo Tem lá na quadra A Copa da Vibrandão E estarei lá com você E no outro final Semana A gente se encontra Na grande final Mesmo valendo Título Tocantinense Entre Tocantinópolis E União TVCBS Levando Emoção pra você Emoção pra você